Hoje à noite, na Paróquia de Itaferoá, vai passar A Paixão de Cristo, um filme de aventura que mostra um cabelo sozinho e desarmado, enfrentando o Império Romano todinho. Não percam a história de um vivente que é Deus e homem ao mesmo tempo. Um filme de mistério, cheio de milagres e acontecimentos do outro mundo. A Paixão de Cristo, filme mais da retada do mundo. E se não for, segue! A Paixão de Cristo, filme mais da retada do mundo. A Paixão de Cristo, filme mais do mundo. Oh, Padre João, por que será que nesse filme Jesus nunca aparece assim de frente? O vivente que olha para a face de Deus morre. Ave Maria, que pensou se esse homem vira de repente pra cá? Vira nada. Não existe ator digno de representar tal papel. Por que é que o senhor mesmo não se candidata? Um vez essa. O senhor não é representante de Deus? Ia ganhar um dinheirão como artista desse mesmo. O verdadeiro cristão se satisfaz com o povo. Então é que eu sou um cristão aí safado, porque eu não fiquei muito satisfeito com a paga. Passar esse filme, João Grilo, já é um trabalho santo. Assim como os apóstolos, nós estamos divulgando a vida de Cristo. Você quer paga maior do que essa? Se Jesus soubesse o mundanismo, a canalice de uma certa qualidade de padre hoje em dia, era capaz dele sacudir essa cruz fora e subir direto pro céu. Olha a foda de respeito, rapaz. Ah, Jesus morreu pelos pobres, Chicó. A gente pode se permitir certas intimidades. A gente não. Não me meto em confusão com o povo do céu. Já chega e você me mete aqui na terra. Isso é que é ser malagradecido. Quem foi que lhe arrumou esse emprego de passar filme? A gente não faz isso, Jesus Cristo. Queimou. Mas tem que apelar pra outro, Chicó. Tô bebido, João. O que a gente faz? A gente não. Não me meto em suas confusões. Quem mandou você arrumar esse emprego de passar filme? Vamos devolver esse dinheiro. Devolver uma pinóia que eu perco minha porcentagem. Mãe, então... Ô, homem, o que que tem? E ele já não vira o filme quase todo? Mas voltou o final, homem. Poxa, gente, o que que tem? O final dessa história todo mundo conhece. É, mas pelo jeito estão querendo ver de novo. Calma, minha gente. Que apelhinho é esse? Não aconteceu nada. Chicó parou o filme porque quis. Não foi, Chicó? E parou porque foi o Padre João mesmo que pediu. Não foi, Padre João. É? Ah, lembrei. Nada. Então, e por que foi que o Padre João parou o filme no momento mais emocionante dele, que é a crucificação? Hã? Exatamente. Porque agora vocês vão assistir o resto da história aqui mesmo, na igreja. E não é em tela de cinema, não. E quem vai nos mostrar é o Padre João. Não é, Padre João? É o seguinte. Pois é, todo mundo de joelho que o Padre João vai rezar a missa, que representa o sacrifício de Jesus, que morreu na cruz, coitado, para nos salvar. Sim, meus irmãos, essa missa foi encomendada por João Grilo. E para isso vai fazer a doação da paga que recebeu pelos trabalhos de hoje à noite, em benefício das obras da igreja. Episódio de hoje, o Testamento da Cachorra. Cadê? Caçou alguma coisa? Quase. Está aí, um bicho gostoso esse quase. A gente quase assa, quase come e quase morre de fome. Quase pego para mais de 15 pacas junto. Estou quase lhe pegando na mentira, chicó. Oxe, fuleiragem. Quando foi que já me viu mentindo? Nunca vi, só ouvi. Podia estar lá para ver. A mentira? Não, homem. As pacas. Neste o canto do riacho de Cosme Pinto, onde as pacas atravessam. É tanta pacas, tanta pacas que cruza por lá, que a trilha delas fica marcada na água. O riacho vem reto e naquele canto dá uma afundada assim, ó. Oxe. E água é barro para ficar com o caminho marcado pelas passagens dos bichos? Não sei, só sei que é assim. Eu estava lá tocaiando quando apareceram para mais de 30 pacas. Você tinha falado mais de 15. Oxe, homem. 30 não é mais que 15, não? Tá certo. Eu vou calar minha boca para não espantar as suas pacas. É melhor mesmo. Depois apontei minha papa amarela, puxei o gatilho. E de repente apareceu na minha frente a égua do major Antônio Moraes. Eu pensei, vou matar a égua do major, ele vai matar. Tem que dar um jeito nisso. Que jeito? Você já tinha puxado o gatilho? Tudo isso eu pensei, foi ligeiro, mas ligeiro ainda. Eu tapei a boca com a espinhada com a mão para o tiro não sair. Chega a bicha, ficou assim, ó. Hum, 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 hum. Quando estampei e soltei a bala, as pacas já tinham ganhado o mato. Vamos largar suas caçadas, Chicó. Vamos caçar trabalho. Ouvi dizer que o padeiro está precisando de ajudante. Ah, Chicó, descobri. Você tem cara de ajudante. Você acha. E dos bons. Você ajuda o padeiro e com o dinheiro que ele lhe pagar, você vai e me ajuda. Acho que eu tenho cara de besta? Beste e ajudante é quase a mesma coisa. Ô, de casa! Ô, de fora, quem é? Sou eu. É, sou eu mesmo. Ouvi dizer que o senhor está precisando de ajudante. Por quê? Vocês querem ajudar, é? Sim. Pois, pode ajudar. Ajuda e dinheiro são duas coisas que não se enjeitam. Quanto só paga? Eu estou fazendo favores de deixar você me ajudar. Você quer mais o quê? Não disse que você tinha cara de besta? Você está parado, é? Parado e fomeado é perreado. E doido para ajudar. Pois, o emprego é seu. Tudo bem, o emprego é seu. E quanto é o salário? O salário é pouco. Mas, em compensação, o serviço é muito. Serviço muito, tem que ter dois ajudantes. Só se for pelo preço de um. Quanto é o preço de um? Quanto é? Cinco tostões. Cinco tostões. Cinco tostões, está bom para tu, Chicó? Para mim, está. Então vamos fazer essas contas. Chicó trabalha por dois, ganha cinco tostões, está o preço de um. Eu vou dar conta de tu sozinha? Claro que não, né, Chicó? Mas é da metade, você dá conta, não dá? É, eu dá metade, vai lá. Está arranjado? Chicó trabalha por dois, ganha o preço de um e dá conta da metade do serviço. Eu trabalho por mais dois, ganho o preço de outro e dou conta da outra metade. Nada disso, eu falei dois pelo preço de um. Mas o senhor está ganhando quatro pelo preço de dois, o que vem a dar no mesmo, patrão? E é? É, não sabe fazer conta. Então está fechado. Tu está doida? Agora cada um de nós vai ter que trabalhar por dois. Eu esqueci de dizer que um dos meus dois é um cara preguiçoso, danado, que só faz dormir o tempo todo. E o outro? O outro é muito trabalhador, mas não veio hoje. Abre essa porta, Eurito. Isso, é hora de chegar numa casa de respeito? Aqui você não entra nem com a molesta do cachorro doido. Vai dormir na rua, para todo mundo conhecer a qualidade de mulher traidora que você é. Oxe, eu só fui dar a voltinha para refrescar. Para refrescar esse povo que você tem aí dentro. João Grinho, Chicó. Senhor. Vai chamar o Padre João. Eu quero que ele testemunha essa safadeza e condena essa adulta aos quintos de ferro. Eu já chamei o Padre para tudo nesse mundo, menos para passar a testada de corno. Riquinho. Vamos resolver esse assunto entre nós. Abra. O Palmeiras. Abri. Só se for sua cabeça, infeliz. Eu fui muito besta de casar com você, viu? Mulher bonita só serve para botar chifre. Se você não abrir, eu me atiro na cacimba. E eu tenho essa sorte? Você vai morrer de remorso de suas acusações falsas. Eu vou mais assaltar foguete. E vai todo mundo pensar que você me matou por ciúme. Ih, tu lá é besta de morrer só por isso. Adeus, Eurico. Meu único alô. Dorinha, minha filha. Não faça uma coisa dessa que eu sou doido por ti. Abre essa porta, Dora. Isso é hora de chegar numa casa de respeito. Aqui você não entra mais nem com a amuleta dos cachorro doido. Vai dormir na rua, que é para todo mundo conhecer a qualidade de homem, cachateiro que você é. Mas o que é isso? Era eu que estava lá dentro, Padre João. Mas aí ela se jogou na cacimba, terminou eu vindo parar aqui fora. Hein, Dora? Tá medinho, Padre. Não fala coisa com coisa. Minha filha, perdoe que ele não sabe o que diz. Perdoe não, Padre. Não aguento mais sem ter bafo de cachorro. Mas, Padre... Seu Eurico, deixa o respeito. O senhor é presidente da Irmandade das Almas. Mas, Padre João, eu... Peça desculpa à sua esposa, meu filho. Eu estou mandando. Desculpe. Dorinha. Desculpe, Dorinha. E lembre-se, o casamento é uma invenção de Deus. Só que o diabo acrescentou o givo. Ô, Grilo, com tanto pão desse jeito, você acha que eles vão dar pela falta só de dois? Até parece que você não conhece a pirangagem desse povo. Eles contam pão por pão, bem contadinho, e ainda anotam tudinho no caderno que eles têm. Aí eu disse que foi o rato que comeu. Você já viu o rato comer pão inteiro assim logo de dois? Aí eu disse que foi dois ratos. Pensa que eles são bestas. Vão dizer na cara da gente que os dois ratos são nós dois. Até que essa história de rato não é de todo ruim. O donado do Chicole, de vez em quando, até que tem uma boa ideia. Ô, João. Que susto, Chicole! Meu coração chega, foi pros pés. Ah, susto de quê? Sei lá. Pensei que fosse um rato. Deixa a entrega pra depois, Chicole. Tem pressa, não. É que o senhor é que mandou ir correndo. E você não sabe que eu mando nele? Não é isso, todo mundo sabe. E se ele manda em você? E eu mando nele? Eu mando em você, sabia? Pra mandar, que eu tô acostumada. Qualquer coisa. Não sendo pra matar, nem pra roubar, nem pra ofender pai e mãe, nem pra jurar o santo nome de Deus em vão. Você obedece a todos os dez mandamentos, Zé? E se a senhora mandar, ainda obedece a todos os vinte. E se eu mandar desobedecer, você desobedece? O mandamento? Sim. E qual? Não cobiçaia a mulher do próximo. Depende a barbeza do próximo e da belezura da mulher dele. A mulher tá aqui na sua frente. Então quer que o próximo se dê? Fui logo dizendo I love you e ela se derreteu todinha. I love you? É, quer dizer morena em francês. Rapaz, se o padeiro descobre, você se lasca. Descobre nada, homem. O corno é o último a saber. Depende da raça do corno. Esse que você fala é o corno distraído, mas existe também o corno telégrafo, que é o primeiro que recebe a notícia. Pra onde você vai? E você? De onde vem com essa sandália suja de terra, melando a casa? Eu perguntei pra onde você vai. Eu volto logo. Eu perguntei pra onde você vai e não quando volta. Eu vou na igreja, pronto. Fazer o quê, hein? E tem mais uma coisa pra se fazer na igreja, homem desconfiado. Bem, São Patrion. Deus te abençoe, minha filha. Aqui devo a visita. Eu vim aqui... pra me confessar. Ora, há quanto tempo. É que eu tava esperando acumular mais uns pecados, né? Que é pra despejar tudo de uma vez. Ah, que ótimo. Que você veio se arrepender, não é? Me espere aí na igreja. E o sacristão foi embora, me deixou. E eu estou assim, como se diz, tendo que tocar o sino e rezar a mim só ao mesmo tempo. Não, não me demoro. Você pode confessar seus pecados, minha filha. Eu continuo traindo meu marido, Patrion. Um homem tão bom. É bom pra levar chifre. Ele é pior que lenha verde. Eu tento tacar fogo e ele só faz fumaça. Mas adultério é pecado. Você deve se arrepender. Eu me arrependo. Mas eu tenho que parar, eu me arrependo mais ainda. E onde é que você vai encontrar com o seu amante? Mas, padre, eu tenho que confessar o que eu ainda vou fazer. Você tem que me contar tudo, minha filha. É que hoje eu tinha pensado só acertar as contas pra trás. Você conta logo e eu lhe perdoo por antecipação. Ah, sendo assim, tá certo. Hoje mesmo eu... A senhora tem certeza que é pra entrar aí? Por quê? Tá com medo? Oxê, decora as mamaiões. Pode entrar. Tem perigo, não. Mesmo que tiver. Eurico já sabe que eu tô me encontrando com outro homem. Flávio, meu Deus! Que homem é esse? Você, meu bem. Vixe, Maria, é mesmo? Sua te perder, até a convicção. Chega o mar certo com a certeza voltar. O filho tá na dúvida. Não se preocupe com o Eurico, não. Por quê? Já tá conformado? Que nada. A essa altura ele deve estar tentando limar. Vale, meu pazinho! Homem, deixa que já ferrei. Eurico não sabe que você é meu amante, não. Na última hora eu descobri uma armadilha dele desde o endereço que o nosso encontro é errado. Ele vai passar a noite esperando a gente pular. Ah, Dona Dora, que eu tô perdido pela senhora. Ah, Riegos de coça e assunto que aqui é contra a mão, sujeito! E vamos acordando! A festa já acabou. João, aquilo foi o mesmo que tá no céu O colchão parecia a nuvem Ah, Dona Dora dá uma fungada no pé do vidro que arrepia toda a região do meio. Cuidado não, vice! Tem um ditado que diz onde se ganha o pão não se come a carne. E é melhor você vir trabalhar que se seu Eurico lhe pega dormindo a situação piora. Mas hoje ele demora a chegar. Ah, desgramado! Eu já te confessei! Agora só falta dar a bênção! Mulher sabida, João enganou o marido contar a verdade. Enganou pela metade que pelo jeito que o seu Eurico vem ali quero ver que mentira ela vai inventar agora. Posso logo me dizer onde foi que a senhora passou a noite? Passei no nosso quarto, na nossa cama e se o seu neve tivesse dormido em casa ia saber disso. Havia, mulher! Você pensa que me enrola? Mas eu sei de tudo! Eu sei que você sabe não fui eu mesmo que lhe contei? Não! Quer dizer, foi você que contou! Mas você não sabe que me contou! Claro que sei! E eu vou lhe dizer outra coisa eu sabia muito bem que você estava no lugar do Padre João. Que foi o que lhe contou? Ah, me logo! Oh, milenso! Então você não vê que eu inventei essa história toda de traição pra me vingar de você? De mim? De quê? De sua falta de confiança! Você acha pouco? Você disfarçado de palha pra escutar minha confissão? Isso é até sacrilégio! E se eu contar pro bicho você vai ser excomungado! Nossa senhora! Não faça uma coisa dessa! Pode logo me dizer não! onde é que o senhor passou a noite? Jaleiro pra mim é um folheto que reza mais de 60 a qualidade de corno! Nossa! Tem mais corno que passarinho! Tem corno pro alfabeto todo! Desde o apressado que é corno antes mesmo de casar até o zeloso que só gosta de ver a mulher bem vestida! Vai minha bichinha! Como pra ficar forte? Vai! Desculpe perguntar mas a senhora fala que um cachorro é? Falo sim! Por quê? Quer falar comigo? E ela escuta? Escutar ela escuta! Mesmo me dá ouvidos! Desde hoje que eu digo que vai sair danada comer e ela nada! Se ela não quiser eu quero! Tá com fastio que sou a vena a pobrezinha não comeu quase nada hoje! Então tá melhor que nós que não comemos nem o quase! E manhã cedo tomou só um cuscuzinho com leite! Ai, cuscuzinho com leite! Um tanquinho assim de macaxeira! Um tanquinho assim de macaxeira! É um tiquinho de galinha guisada! Ai, uma galinha guisada! Quando foi de 10 horas comeu uma tigelinha de papa! Uma tigelinha de papa! Coisa pouca! Mas só porque eu adulei muito! Se a senhora me adular um pouquinho eu juro que eu como! Se não quiser adular também não tem problema! A gente come do mesmo jeito! Mas olha só que cara lisa! E você já não tem o com medo de vocês! A gente serve do bolo do milhão e ainda devemos malagradecidas! Bife passado na manteiga, Chico! Não sei se como logo ou se colher mais um bocadinho! Senhor! Diabo de uma gota sereia! Olha pra isso! Eu vou furar até o caroço do olho do desgraçado do rato que me fez e... Ainda bem que o prejuízo foi pouco! Pouco? Você sabe quanto custa dois pães? Mas o senhor ainda pode cortar as pontinhas e aproveitar o resto? Tem razão! E você pode comer as pontas? Que rato é bicho limpinho! Eu comigo não tenho luxo! Pra não dizer que eu nunca lidei nada! Ó, patrão, o senhor é um santo de me dar esses bicos de pão! Ainda mais depois de levar um prejuízo desse! Além de levar prejuízo no pão, ainda vou ter prejuízo e no queijo! O senhor vai botar pão com queijo pro rato? Queijo o quê? Eu vou é botar um monte de ratoeira pra pegar essas pestas! E você, cuidado pra não comer esse pão todo e ficar doente! João, tá tendo uma pilora, uma cachorra! Tá com a gota? Deve ter sido a comida! Vale, me deram! Será que nossa comida tá me veredada? Demência! Pra quem sacou um filé nossa gororoba é veneno! Acho melhor sair ligeiro da notícia pra patroa! Dona Dora! Aconteceu uma coisa desagradável com um ente muito querido seu! Mas eu quero que eu lhe que se dane! Não! Eu estou falando é de sua cachorrinha! Paz, Maria! O que aconteceu com o Paulinho? Acorde aqui que a minha cachorrinha tá doente! Valene, meu santo! Meu santo! Ai, meu Deus! Qual é o santo que protege os cachorros? Eu tenho pra mim que é São Francisco que é um santo que falava com os bichos! Ai, Valene, meu santo Francisco! Mãe, de padre é de Cis! Aí eu já não sei! É melhor perguntar pro padre! Isso! Isso vão chamar padre João Pael bezer a minha cachorrinha! Bezer! É! A cachorra! Ai, que se minha cachorrinha morrer, eu morro junto! Mas antes de morrer eu mato vocês dois que em verdade estão enremanchando! Ai, meu Deus! É tudo que essa cachorrinha ela só tá me despedindo! Calma, minha filha! Você ainda tem eu! Que é mais uma desgraça na minha vida! O bicho tá pra chegar e eu tenho certeza que o padre João não vai querer benzer a cachorra! Não vai benzer por quê? Que é que tem demais! Eu mesmo já tive um cavalo dentro! Que isso, Chicó! Já tô ficando por aqui com suas histórias! É sempre uma coisa toda esquisita! E quando se pede uma explicação vem sempre com não sei! Só sei que foi assim! Mas eu tive mesmo um cavalo, meu filho! O que eu vou fazer? Vou mentir e dizer que não tive? Você vive com essas histórias e depois reclama porque o povo disse que você é sem confiança! Não é eu sem confiança? Antônio Martinho tá aí pra dar as provas que eu digo! É Antônio Martinho! Faz três anos que ele morreu! Mas era vivo quando eu tive o bicho! Quando você teve o bicho e foi você que pariu o cavalo, Chicó! Eu não! Mas do jeito que as coisas vão eu não me admiro mais de nada! Mês passado cada mulher teve um na Serra do Araripe lá pros lados do Ceará! É, isso é coisa de seca! Acaba nisso essa fome! Ninguém pode ter menino e haja cavalo no mundo! A comida é mais barata! É coisa que você pode vender! Mas seu cavalo bento como foi? Cavalo bom como aquele nunca tenha visto! Uma vez corremos atrás de uma garrota das seis da manhã até as seis da tarde sem parar nenhum momento! Fui derrubar o boi já de noitinha! O boi não era uma garrota? Era uma garrota e um boi! E você corria atrás dos dois juntos assim de uma vez? Corria! É proibido? Não! Mas eu me admiro deles correrem tanto tempo juntos sem se apartarem! Como foi isso? Só sei! Só sei que foi assim! 17 horas montadas e o cavalo ali comigo sem reclamar nada! Eu me admirava era se ele reclamasse! Comecei a correr da ribeira do Taperuá na Paraíba pois bem quanto dei fé já tava em Sergipe! É, é a Sergipe! E o Rio São Francisco te copa! Eita! Alguém você que sou mania de perguntas, João? É claro! Tenho que saber! Como foi que você passou? Não lhe disse que o cavalo era bento? Por isso que eu não me admiro mais de nada! Cachorro bento, cavalo bento, tudo isso eu já vi! É, mas não é de ser com suas lorotas que nós vamos convencer o padre João! Uma cachorra? Sim! Para eu benzer? Sim! Que maluquice! Que besteira! Cansei de dizer a Chicó que o senhor não benzia! Benze porque benze vim com ele! Não benzo de jeito nenhum! Mas padre não vejo nada animal esse benzel bicho! No dia que chegou o motor novo do major Antônio Moraes o senhor não benzeu! Motor é diferente é coisa que todo mundo benze! Mas cachorro eu nunca ouvi falar! Acho cachorro é uma coisa muito melhor que motor! É, mas quem vai ficar engraçado sou eu benzei no cachorro! Benzei motor é fácil! Todo mundo faz isso! Mas benzei cachorro! É, Chicó o padre tem razão! Quem vai ficar engraçado é ele! E uma coisa é benzer o motor do major Antônio Moraes! Outra coisa é benzer a cachorra do major Antônio Moraes! Como? Eu disse que uma coisa era o motor a outra era a cachorra do major Antônio Moraes! Menino e o dono da cachorra de quem vocês estão falando é Antônio Moraes? É! Eu não queria vir com medo que o senhor se zangasse mas o major é rico poderoso estou trabalhando na fazenda dele com medo de perder meu emprego fui forçado a obedecer mas eu disse a Chicó o padre vai se zangar! Zanganar! João! Quem é o ministro de Deus para ter o direito de se zangar? Quer dizer que benze não é? Você o que é que acha? Acho nada demais nem eu não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus então fica tudo na paz do senhor com a cachorra benzida e todo mundo satisfeito diga ao major que venha estou esperando que invenção foi essa de dizer que a cachorra era do major Antônio Moraes? Era o único jeito do padre comentei que benzia tem medo da riqueza do major que se pela não via a diferença antes era que maluquice que besteira agora não vejo mal nenhum se abençoar as criaturas de Deus agora é só levar a bichinha lá e se ele descobrir? e cachorro é boi pra ter a marca do dono? Qualquer dia desse ainda se mete uma embrulhada eu acho é bom sou louco por uma embrulhada isso não vai dar certo você já vem com suas coisas e se Antônio Moraes aparece aqui pela cidade? meu filho no dia que o major sair daquela fazenda a galinha é criadente então acho que as bichinhas estão roendo o osso porque o homem vem mesmo ali Eurica engole cobra cabra-flor anda roubando muita freguesia Major Antônio Moraes há quanto tempo não aparece em nossa cidade? isso aqui tá pior que merda de gato só veio por obrigação e a que devemos a honra? já lembra da minha filha Rosinha? oxe, claro cabelo liso olhos pretos ombros fortes seios fartos cintura mas não consegue se lascar o major com todo o respeito que quando ela sai daqui ainda era uma menina pois então Rosinha dormeia adoentada e tá chegando do Recife pra descansar na fazenda mas como tudo que é mulher tem verdadeira mania por igreja e me pediu que eu vá conversar com o padre pra lhe dar a bênção quando ela chegar Rafa Maria o que é que se faz chicó? não sei tem nada a ver com isso nossa senhora vamos lá impedir o homem de se encontrar com o padre você que inventou essa história que gosta de embrulhada que resolva e você também foi comigo lá encomendar a bênção da cachorra agora vamos lá ronada tem mesmo chicó você tá acostumando com essas coisas já teve até cavalo bento é, mas acontece que Antônio Moraes pode ter alguma coisa de cavalo de bento é que não tenha nada ora viva seu major Antônio Moraes como vai a vossa senhoria? do jeito que você tá vendo bem demais veio procurar o padre? tá perguntando muito se a vossa senhoria quer eu posso chamá-lo se eu quiser já tinha mandado é que eu queria avisar a vossa senhoria pra não se espantar o padre está meio doido o padre doido é o padre está de um jeito que não respeita mais ninguém e com mania de benzer tudo eu vim dar a ele um recado mandado pelo meu patrão e ele me recebeu muito mal apesar do meu patrão não sei quem ele é e quem é teu patrão? o padre eu pois ele chamou o patrão de cachorro e disse que apesar disso ia benzer que loucura é essa? eu não sei é a mania dele agora benze tudo e chama a gente de cachorro isso foi porque era com teu patrão comigo é diferente vossa senhoria me desculpe mas eu penso que não você pensa que não? eu penso é, digo isso porque eu ouvi o padre dizer aquele cachorro só porque é amigo de Antônio Moraes pensa que é alguma coisa que história é essa? tem certeza? é certeza plena está doidinho pobre padre vamos esclarecer essa história alguém vai pagar por isso vamos molinha por caridade arrumar as revistas para fazer não posso trabalhar não meu patrão só tenho um olho os fúrios você vai cantar na feira ora quanta honra uma pessoa como Antônio Moraes na igreja há quanto tempo esses pés não cruzam os umbrais da casa de Deus é melhor o senhor dizer que há muito tempo que eu não venho a Anissa fala o que eu sei de suas ocupações de sua saúde ocupações só sabe muito bem que eu não trabalho e a minha saúde é perfeita mas que coisa eu trouxe aqui não, nem diga eu já sei a bichinha está doente é, já sabia já aqui as coisas se espalham num instante não sabe já está fedendo? fedendo? quem? a bichinha não mas o que o senhor quer dizer? nada, desculpe é só apenas um modo de falar pois o senhor nada com um modo de falar muito esquisito desculpe um pobre padre sem instrução qual é a doença major? rabuge? rabuge? sim já vi uma morrer disso em poucas horas começou pelo rabo e espalhou-se pelo corpo inteiro pelo rabo? desculpe eu devia ter dito pela cauda deve-se respeito ao vivermo mesmo que seja da mais baixa qualidade baixa qualidade? padre? já vem com quem está falando a igreja é corrisão séria como garantia da sociedade mas tudo tem um limite mas o que foi que eu disse? baixa qualidade fique sabendo meu nome todo é Antônio Noronha de Brito Moraes e esse Noronha de Brito veio do Conde dos Arcos ouviu? gente que veio nas caravelas ouviu? sem dúvida e nas festas os antepassados da bichinha também vieram nas galeras não é isso? claro se os meus antepassados vieram os dela vieram também o que é que o senhor está querendo insinuar? que por acaso a mãe dela uma cachorra? o que? uma cachorra? repita eu não vejo nada nenhum e repetir a mãe dela não é mesmo uma cachorra? padre eu só não mato porque o senhor é padre e tá louco eu amo que é só o bicho você tem razão a pareça dos anjicos que não te arrependerá alguém me diga pelo amor de Deus que foi que eu disse? nada nada padre esse homem só pode estar doido com mania de ser grande até o cachorro quer dar carta de nobreza eu faço tudo para agradá-lo e ele vai se queixar o bispo será que o bispo vai me suspender? é nada antes disso eu vou aos anjicos e arranjo tudo animos vão como? deixa comigo Antônio Moraes começou a ser meu amigo de repente não viu como me convidou aí os anjicos? hum agora é assim João Grilo pra lá Antônio Moraes pra cá está completamente perturbado pois arranja as coisas com que você não se arrepende chama-se está arranjado agora eu queria um favorzinho do senhor padre eu já estava esperando por uma dessas o que eu vou pedir é coisa muito mais fácil que cumprir os mandamentos diga então o que é? a cachorra da mulher do padeiro está muito mal eu queria que o senhor benzesse a bichinha de novo? mas é possível? é mais do que possível o senhor não ia benzer a do major Antônio Moraes? e a cachorra do padeiro agora está doente? está também ou terra pra ter cachorro doente só essa e a maninha agora é benzer benzer tudo quanto é de bicho como é se for benzer ou não benzer? pensando bem acho melhor não benzer vá-se embora e o que é que eu digo pra dona Dora? diga a ela que o bicho está aí eu só benzo se ele der licença eu vou rezar pela sua alma dava pro senhor juntar com essa reza uma coelha de farinha? a igreja só se preocupa com o alimento espiritual meu filho ai que minha cachorrinha está morrendo tem a filha que eu não conheço nesse mundo cadê o pai que a benzeria João Grilo? não pode vir diz que o bispo está aí que só benzia se fosse a cachorra de Antônio Moraes gente mais importante porque senão o bicho pode reclamar que história é essa? então pode benzer a cachorra do major Antônio Moraes e a minha não? o que é isso? o que é isso? eu é que pergunto o que é isso? afinal de contas eu sou presidente da Irmandade das Almas e isso é alguma coisa é padre o homem aí é coisa muita presidente da Irmandade das Almas pra mim isso é um caso claro de cachorro bento benza logo essa cachorra e ele fica em paz benze não benzo não benze e acabou eu não estou preparado pra fazer essas coisas assim de repente sem pensar não quer dizer que quando era pra benzer a cachorra do major já estava tudo pensado pra benzer a mim é essa complicação olha que meu marido é presidente e só se detetor da Irmandadezão eu vou pedir a demissão vai pedir minha demissão e hoje em dia ele não me saia de casa nenhum pão pra Irmandade nenhum pão e olha que os pões que vêm pra aqui são de graça são de graça e olha que os homens da igreja é ele quem está custeando é o que estou custeando o que é isso? o que é isso? o que é isso? o que é isso? é a voz da verdade padrão agora só vai ver quem é a mulher do padeiro ai 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 a senhora que é do padeiro a vaca a vaca? a vaca que eu mandei pra cá pra fornecer leite ao vigário tem que ser devolvida hoje mesmo hoje mesmo? até a vaca a vaca também é demais o carro é desmandado eu não mandei você ficar lá cuidando de bolinha mandou? mandou e como é que ela está? olha lá com quatro patos um rabo um focinho não me diga que ela piorou digo nada ela piorou? diga é pra dizer ou pra não dizer? não me diga que você deixou a bolinha morrer eu não deixei não ai graças a Deus mas ela sabe como é uma bichinha desabediente ô Chico tu não tem nada que ter saído de junho da cachorra mas se eu tivesse ficado lá com a defusa que ia avisar que ela morreu a cachorra cumpriu sua sentença encontrou-se com o único mal irremediável aquilo que é a marca de nosso estranho destino sobre a terra aquele fato sem explicação que iguala tudo que é vivo num só rebanho de condenados porque tudo que é vivo morre tudo que é vivo morre bonito onde foi que você ouviu isso? da sua cabeça que não saiu que eu sei saiu mesmo não, João só vi o padre dizer uma vez foi no dia que meu pirarucu morreu seu pirarucu? é meu é o modo de dizer porque pra falar a verdade acho que eu que era dele nunca lhe contei isso, não? não já ouvi falar de homem que tem peixe mas de peixe que tem é o homem a primeira vez foi quando estive no Amazonas amarrei a 4 do arpão em redor do corpo de modo que estava com os braços sem movimento quando ferrei o bicho ele deu um puxavante maior e eu caí no rim o bicho pescou você exatamente, João o bicho me pescou pra encurtar a história o pirarucu me arrastou o rio acima 3 dias e 3 noites 3 dias e 3 noites? e você não sentia fome, não? fome, não mas era uma vontade de fumar, danada quando ele morreu aí que eu pude acenar e aí vieram me soltar e você não estava com os braços amarrados, Chico? na hora do aperto dá esse jeito a tudo olha que jeito você deu não sei só sei que foi assim ai, a cachorrinha ai, ai, ai ai, ai, ai ai, 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 ai ai, 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 ai ai, 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 ai todos devem se resignar se o senhor tivesse benzido a bichinha essas horas ele não estava viva qual, qual, quem sou eu? mas tem uma coisa padre agora só vai enterrar a cachorra enterrar a cachorra? vai enterrar e tem que ser em latim de outro jeito não serve, não é? é, em latim não serve em latim é que serve é, em latim é que serve vocês estão loucos não enterro de jeito nenhum está cortado o rendimento da irmandade não enterro está cortado o rendimento da irmandade não enterro meu marido considero demitido da presidência não enterro eu me considero demitido da presidência não enterro a vaquinha vai sair da igreja imediatamente sim oh mulher sem coração sem coração sem coração porque não quero ver minha cachorrinha sair comida pelos urubus enterro não enterro se fosse só pela lei de Deus a gente dava um jeito mas com o bispo não tem conversa vamos pra casa do Guedes só vem agora dormindo com o dinheiro na frente oh mulher cruel e pelo dólar do preço uma esmolinha pelo amor de Deus não ajude um pobre mendigo que tem o olho furado e eu com isso fui eu que furei teu olho por acaso foi não sou dois se quiser eu lhe furo outro olho pra ter a obrigação que você lhe dá esmola a minha cachorra só sai daqui e te põe enterrada pelo padre mas minha filha ela já tá começando a ser amada então saia você de casa quem sabe a catinga aqui dentro melhora se me dessem carta branca eu enterrava a cachorra tem a carta posso gastar o que quiser? pode mas tem mais fácil que da milha bob o que tu vai arrumar agora João? porque eu vou arrumar o jeito da cachorra ser enterrada e vai ser em latim quer morrer cabra? mas levo tudo comigo seu Severino e tu conhece outro com a minha cara? ainda bem que me diga do senhor né só assim não tinha que matar ele acabe com sua frouxura cabra não gosto de matar não mato mas não gosto pra onde tava indo ser o meu comando? se eu tava demorando a gente ia lhe buscar rodei a cidade toda vestido de esmolé e não encontrei nenhuma polícia mas também não teve nenhum cidadão pra me dar uma esmola é por isso que eu roubo eu não gosto de roubar não quando a pessoa pede não lhe dão mas foi até bom que eu ganhei mais raiva desse povo eita aqui desse jeito vai escapar ninguém toperuá vai ser mais fácil do que dar tapa em bêbada o padre João o que foi? a patroa mandou eu buscar essa vaquinha que ela lhe emprestou oh mulher desalmada se eu pudesse eu enterrava o cachorro, o gato, o diabo mas o bispo está ai esse povo é todo doido padre eles pensam que bicho é gente a cachorra tinha até um testamento em que ela deixava uma parte de dinheiro pro padre que isso? que isso? cachorro com testamento? bolinha era uma cachorra inteligente nesses últimos tempos já doente pra morrer botava uns olhos bem compridos toda vez que o sino batia até que meu patrão entendeu que ela queria ser enterrada como cristã e o patrão teve que prometer que em troca do enterro acrescentaria no testamento dela três contos de reis pro padre que animal inteligente que sentimento nobre mas infelizmente não foi possível fazer o enterro de modo que vai ser difícil cumprir o testamento nessa parte e agora a cachorrinha vai ser comida pelos urubus comida ela? de jeito nenhum e o testamento onde está? foi passado em cartório, coisa garantida uma cachorra dessa não pode ser comida pelos urubus? apaiado! eu só estou com medo de estar cometendo um sacrilégio que sacrilégio? eu não vejo mal nenhum nisso e você não vê, mas quem me garante que o bispo também não vê? o bispo? é, bispo, um grande administrador uma águia a quem nada escapa pode deixar tudo por minha conta que eu garanto você garante, João? garanto com esses grandes administradores eu entendo que é uma beleza major Antônio Moraes senhor bispo antes de entrar na cidade de Itaperuá eu fiz questão de vir cumprimentar a sua figura mais eminente eminente para o senhor porque ainda há pouco o padre João não só me destratou como ainda desonrou minha família o padre João me destratou? eu só não matei ele porque matar padre dá um asa triste mas o que foi que ele fez? imagine vossa iminência que eu fui pedir ao padre João para abençoar minha filha que está doente e ele disse que ela era uma uma ai eu nem tenho coragem de dizer é coisa feia, é horrível ainda disse o mesmo de minha mulher não, mas o senhor diga o que foi que eu tomo as providências chamou de de? ai, até pecados é uma coisa dessas a um bispo não, o senhor diga que eu lhe dou absorção por antecedência começa com C C agora vem um A C e A e vem um X X C A, X ou dois R no fim e um A pronto, disse não, mas cachorra não é com X nunca pensei que fosse ouvir vossa reverendíssima dizer uma palavra de tão baixo calão não, mas eu disse cachorra com X, conforme o senhor ditou e como cachorra com X não existe, logo não é pecado ah, mas aqui o padre disse só pode ter sido com CH mas o senhor pode ficar tranquilo que eu vou tomar as providências o senhor faz o enterro em latim? em latim e o acompanhamento? vamos eu e Chico com o senhor e sua mulher acho que já dá um bom enterro você acha que tá bem assim? não acho então também acho mesmo assim, vamos ao enterro actionable o testamento foi cumprido, agora meu patrão e minha patroa estão lind över livres de serem perseguidos pela alma da cachorra. Alma? Alma não digo, porque acho que não existe a alma de cachorro. Mas a assombração de cachorro existe, é das mais perigosas. E depois ninguém quer desrespeitar, assim, a vontade da morta. Alma de cachorro? Que história é essa? Nunca ouvi falar. Mas existe, eu mesmo já conheci uma. Quando? Onde? Na passagem do riaste, Cosme Pinto. Eu tava atravessando o sangrador do açude, quando me caiu do bolso uma prata e dez tustões, dentro d'água. Vinha vindo pra minha cachorra, eu já tinha dado a prata por perdida, quando reparei que ela tava assim, meio que cochichando com o outro. De repente a cachorra mergulhou e trouxe a linha de volta. Quando fui verificar, só tinha dois tustões. Oi! E essas almas de lá, tendem a trocar, hein? Não sei, só sei que foi assim. Eu não esperava a vossa reverendíssima por aqui agora, de modo que... deixemos disso, passons, como dizem os franceses. Mas há coisas que eu não posso deixar passar com essa facilidade. Não estou entendendo. Pois entenderá já quando eu lhe disser que Antônio Moraes falou comigo. Antônio Moraes falou com o senhor? Falou. Justamente para reclamar do seu procedimento para com ele. Não entendo o que vossa reverendíssima quer dizer. Não vejo dificuldade nenhuma em se entender isso, Padre João. Antônio Moraes veio até mim reclamar da sua brutalidade para com ele. Como é? Vamos deixar de brincadeira, Padre João. O senhor sabe perfeitamente a que estou me referindo. Porque chamou a mulher dele de cachorra. E eu? Sim, e o senhor? Eu juro que eu nunca chamei a mulher dele de cachorra. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Não chamei, Sr. Bispo. Chamou, Padre João. Chamei, Sr. Bispo. Afinal de contas, o senhor chamou ou não chamou? Eu não chamei. Mas se vossa reverendíssima disse que eu chamei, é porque sabe mais do que eu. Então não é verdade que ele veio pedir que o senhor lhe abençoasse a filha. E o senhor chamou a mulher dele de cachorra. A filha? Sim, a filha. E a filha que ele queria abençoar? Claro que é. Não é isso que eu estou lhe dizendo. O Grilo tinha me dito que era cachorra. Grilo? Padre João, o senhor está querendo brincar comigo? Que história é essa de Grilo com cachorra? Vossa reverendíssima, me perdoe, mas agora eu entendo tudo. Quem está começando a não entender nada sou eu. A culpa é de João Grilo. Quem é João Grilo? É um amarelo que mora aqui e trabalha na padaria, mas agora ele me paga. João Grilo! João Grilo! Meu querido João Grilo, estou satisfeitíssimo com você. Uau! Quem sou eu? Um pobre Grilo que não vale nada. É bondade de vossa reverendíssima. É mesmo, é bondade minha porque você não passa de um amarelo muito safado. Está ouvindo, Chicó? Eita! Eu se fosse você reagia. Eu? Sim, eu se fosse você reagia. Eu não admito que ninguém fale assim de um amigo meu na minha frente. Mas o amigo é você. Então reaja, Chicó. Você não é homem não. Eu sou homem, mas sou franja. Muito bem, sendo assim eu falo. Por que foi que vossa reverendíssima me chamou de safado? Porque você é um amarelo muito safado. Pois esquecei-me de botar isso na minha certidão de idade. Seu moleque! Agora você vai explicar o bicho de história essa de vir me dizer que a cachorra de Antônio Moraes estava doente fazendo-me chamar a mulher dele de cachorra. Ah, e a safadeza é essa? Isso é nada, Padre João. Muito pior é enterrar cachorra em latim, como se fosse cristã. E nem por isso eu vou chamá-lo de safado. Olha aí, uma dor que me deu assim de repente. Coitado. Mas o senhor tinha que ver o grito que a minha patroa dava enquanto se fazia o enterro da cachorra. Ah, João Grilo, meu querido, me acusa que eu estou morrendo. Eu? Quem sou eu para socorrer, Padre? Eu, um amarelo muito safado. Eu retiro o que disse, João. Retirando ou não retirando. O fato é que a cachorra enterrou-se em latim. Cachorra enterrada em latim? Enterrada em latim do senhor bispo. Au, 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 não sabe? Não sei não, senhor. E nunca vi cachorra morta lá de... Que história é essa? Ah, já perrei esse. A desgraça agora foi que começou. Ah! Então, ouve isso. Uma cachorra enterrada em latim. Então, é proibido? Se é proibido, Deve ser, porque é engraçado demais para não ser. É proibido sim, é mais do que proibido. Código canônico, artigo 1627, parágrafo único, letra K. Padre João, o senhor será suspenso. Vossa excelência reverendíssima vai suspender o padre. Oh, por que não acha pouco que ele fez? Uma vergonha, uma desmoralização. Quando o senhor, seu João Grilo, vai se arrepender de suas brincadeiras? Jogando a igreja contra Antônio Moraes? É uma vergonha, uma desmoralização. É mesmo, uma vergonha, uma desmoralização. Uma cachorra safada daquela se atrever a deixar três pontos pro padre e ser proibido é demais. Como? O senhor não sabe da história do testamento, ainda não? Testamento? Que testamento? O testamento da cachorra. Testamento da cachorra? Sim, senhor bispo. A cachorra tinha um testamento, maluquice de sua dona, não sabe? Deixou três contos de reis para a paróquia e seis contos para a diocese. Ah, é com isso que eu sempre digo que os animais também são criaturas de Deus. Que animalzinho inteligente, que sentimento nobre. Até, senhor bispo, a pedido da dona, eu permiti que acompanhasse o... Entendo. Entendo. Em latim? Que nada, eu disse quatro ou cinco coisas, coisa pouca. Não sei que, não sei que, defunctoro, amém. Vamos deliberar. É assunto pra se discutir com muito cuidado. Vamos reunir o concílio. Dona Dora. Houve mais um pequeno arranjo, o bispo também teve que entrar no testamento. Tá as doida, é? E eu já não gastei três contos com o padre? E mais seis agora pra diocese. Eita, que complicação. Já ao menos eu lucraste alguma coisa, mas perdi foi minha cachorra. Quem não tem cão, caça com gato. Eu arranjei um gato que é uma beleza pra senhora. Um gato? Um gato. Ai, João, traga pra eu ver. Acho que ele dá agonia. Traga, João, já tô gostando do bichinho. Vou providenciar. Espere. Sabe o que mais, João? Não vai buscar o gato que só me traz aborrecimento e despesa. Não viu o que aconteceu com a cachorra? Terminei tendo que fazer testamento. Ah, mas isso é porque foi a cachorra. Com o meu gato é diferente. Mas diferente por quê? Porque em vez da despesa, esse gato dá lucro. Fora a vaca, vale, criação, bicho que dá lucro no indício. Não existe, não. Eu fico meio encabulado de dizer. É isso, João. Você tá em casa, diga. É que esse gato que eu vou lhe trazer, ele descome dinheiro. Descome dinheiro? É come ao contrário, entendeu? É, se eu só acredito ao menos. Pois vai ser. Amanhã eu trago ele pra senhora. Não resta nenhuma dúvida. Tudo certo, legal e permitido. Código canônico, artigo 368, parágrafo 3º, letra B. Quer dizer que não agi mal? Não, muito pelo contrário. O senhor agiu muitíssimo bem. E aqui está a prova de que o padre agiu muitíssimo bem. De acordo com o código canônico, artigo não sei das quantas, parágrafo 7, letra B. O que é isso? O que é isso? É a parte do bispo no testamento da cachorra. Não há pressa, não há pressa. Como vai a senhora? Já está mais consolada? Consolada? Como se além de perder minha cachorra, ainda tive que gastar nove contos pra ela se enterrar? E foi barato. A senhora pagou nove contos pro padre benzer um bicho. Eu já vi pagar em 15 pra um bicho benzer uma pessoa. E que bispo é, Chico? Foi um papagaio que eu tive. Quando ele nasceu, eu trabalhava num seminário. E de tanto ouvir as aulas, ele sabia a Bíblia de cor. Depois eu fui morar num lugar que só tinha padre a mais de 10 léguas de distância. O bicho é que eu costumava dispensar o sacramento. E que fim levou esse papagaio? Se converteu pra testantismo e foi viver numa igreja batista lá em Glória de Goitá. Há uns dois anos soube que morreu de velhice. Ficou morreu de velhice se você disse que viu ele nascer, papagaio vive mais de 100 anos? Não sei. Só achei que foi assim. Ai, Chico. Eu me sinto tão sozinha depois que minha cachorrinha morreu. Cara, essa senhora arrumou outro bichinho de estimação. E o que é que você sugere? Ah, canário é bom pra alegrar. Eu quero um bichinho maior que minha solidão é muito grande. Um malébre, um pré-á. Maior. Um cachorro, um cabrito. Maior, maior. Parece que eu tô entendendo. Ele vai ficar parada aí, é. Essa é a hora que chega. Ah, você tá com medo? Medo? Eu agarro ele pelo chifre, rodo, rodo e sacudo pra cima. Sacudo mesmo? Sacudo! Ai, que eu adoro um homem brabo, retepe. Sacudo, sacudo, sacudo. Então vem me sacudir um pouquinho. Vem me fazer, então. Assim? Assim. E agora o que é que eu faço? Quem perguntar isso sou eu. O que é que eu faço pra mandar? Eu? É. Fala aqui, quem manda aqui é você falar. Quem manda aqui sou eu. Olha, eu também. Eita, que me esqueci que eu também marquei com o Vicentão. Danoso, com a senhora a gente bota e leva o chifre ao mesmo tempo. Abre aqui, agora. Ai, agora nascou. Vicentão, fora, a gente te pega aqui. Quem é o Vicentão? Coisa? Então não sabe o que é o Vicentão? Vicentão, que deu aquela pisa em seu bolinho da farmácia. Ai, meu São Davi. Descangotou Ernesto Grandalhão. Chega, quer saber mais não. Prefiro continuar sem conhecer o homem. Ai, o que é que eu faço? E aí, o que sei? A casa é sua, quem manda aqui é a senhora. Abre essa porta! O que é que eu faço agora, hein? Deixe que eu dou um jeito nele. Eita, que hoje eu tô com a gota. Hoje eu tô com a molesta. Por que não abriu a porta lá quando eu lhe mandei, hein? Ah, então não abri. Olha lá aí, abertinha. E por que a demora? E não foi você mesmo que mandou eu me arrumar todinha pra você? Foi. Mandei. Então, eu tava me arrumando. Afinal de contas, quem é que manda aqui? E tem precisão de dizer? Precisão não tem, mas se quiser dizer... Quem manda aqui sou eu. Ai, que eu adoro um homem bravo. Quem manda aqui sou eu. Quem manda aqui? Ô, Dora. Ai, é o meu marido. Agora lascou. Dora! Ai, o que que eu faço? E eu é que sei. A casa é sua, quem manda aqui é você. Dora! O que é que eu faço agora, hein? Você vai fingir que entrou aqui pra pegar alguém. E tem alguém aqui, hein? Claro que não, homem de Deus. Por isso mesmo. Como você não encontrou ele aqui, você vai sair por aí atrás dele, entendeu? Ele quem, rapaz? Ô, Vicentão, parece que Deus te descortou porque esqueceu de se dar a cabeça, não foi? Eu não tô entendendo é nada, viu? Nem preciso entender. Pega essa tua peixeira e sai por aí gritando assim. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, entendeu? Eu te pego, caba safado. Ô, Dora, eu tô perdendo a paciência. Eu te pego, caba safado. Eu te pego, eu te pego, eu te pego, caba safado. Eu te pego, caba safado. Que diabo é isso? Quiquinho, você chegou na hora exata. Hora exata de quê? Condenado, Vicentão ia matar o pobre do Chicó. Que Chicó? Pode sair, Chicó. Ele já foi. Boa noite, meu patrão. Coitado, chega essa amarela. Que mais amarelo vai ficar se eu me contar direitinho o que tá fazendo aqui? Por Vicentão jurou o Chicó de morte e achou de matar ele aqui, logo aqui na nossa casa. Na sua casa. Vicentão me jurou de morte. Jurou. Pela mãezinha dele, que Deus a tenha. Se o patrão não tivesse chegado... Também, cabra frouxo que você é, Chicó. Por que não enfrentou o homem? Se fosse eu, descangotava ele. Ai, que eu adoro um homem bravo. Ah, meu moleque tem a dos outros. Só existe duas mulheres boas no mundo. Uma já morreu, a outra não sinto como outra. Hum, é nada. Dona Dória tá vivinha e mora aqui do lado. Pra que esse gato, João? Justamente pra ela. Você não sabe que a fraqueza da mulher do patrão é bicho de dinheiro? Sim. Pois vou vender a ela, pra tomar ao lugar da cachorra, um gato maravilhoso. E descome dinheiro. Adoro, João. Não existe a qualidade de gato. Muito mais difícil é existir papagaio, que sabe a Bíblia de cor. E você mesmo já teve um. Teve mesmo. Saudade dele. Mas do jeito que as coisas vão, não me admiro mais de nada. Pra uma pessoa cuja fraqueza é bicho de dinheiro, não vejo nada melhor que um bicho que descome dinheiro. Ô, João, não é duvidando, não. Mas como é que esse gato descome dinheiro? É isso que eu preciso combinar com você. Você enfia essas pratas de dez tostões no desgraçado do gato, entendeu? Entender demais. Ô, João. Hein? E se o negócio der errado? Lá vem você com suas latomias. Quer ou não quer? Se não quer, diga logo, que eu arranjo outro sócio. Quero. Então vá. Tá. Ô, João. Que é? E cabe, sei lá, se não couber, enfia de cinco tostões. Entendeu, demência? Entendi demais. Dona Dora. Eu vim trazer o gato pra senhora conhecer. Ai, é o tal que caga dinheiro. Com licença, dá uma palavra. Essa, hein, senhora? Ai, mas essa eu só acredito vendo. É só tirar o dinheiro. Pode tirar. Não, Dona Dora. É melhor a senhora tirar pra aprender como é. Eu não, tire você. Não tenha nojo, Dona Dora. Em ciência tudo é natural. Você é natural, tire. Ué, então tiro. Está aí. Cinco tostões que o gato lhe dá de presente. Hum, muito obrigada. Mas se você não se zangou, eu quero ver de novo. De novo? Sim, eu vi você passar a mão e sair com o dinheiro, mas agora eu quero ver, é o parto. O parto? Sim, eu quero ver, é o dinheiro sair do gato. Pois então veja. Minha nossa senhora. João, me arranja esse gato, pelo amor de Deus. Arranjar é fácil, agora pelo amor de Deus aqui não pode ser, porque sai muito barato. Amor de Deus, é coisa que eu tenho, Dona Dora. Dê ou não lhe dê o gato. Quer dizer que não há jeito de arranjar esse gato? Jeito tem, é até fácil. Diga qual é, João. Um conto está bom? Está não, está caro. Mas por um gato que descome dinheiro? Só fiz a conta, eu vou levar dois mil dias só pra tirar o prento. Mas ele descome mais uma vez por dia, essa senhora não viu? Mas ele pode morrer, só dou quinhentos. Se você não aceitar, lhe demita a padaria. Está bem, fica pelos quinhentos. Ai, mas que gatinho mais lindo. Agora a coisa é outra, eu tenho um filhinho de novo, ainda vou tirar o prejuízo. Pronto, Chico, tome sua parte. Vamos devolver esse dinheiro, dizer que foi engano? Nada disso, pegue sua metade e deixe ser mole. O homem não tem coragem de continuar sempre, é melhor devolver logo enquanto tudo está em paz. Quem fez o negócio todo não fui eu. Depois, a gente já está arribando. E pra onde é que a gente vai? Não sei, só sei que tem que ser ligeiro, que a mulher descobre já. Quantas praças você conseguiu meter? Foi três. Então o negócio está estourando. Ô, Dora, se esse gato descome moeda, é que o dinheiro não está valendo mais merda nenhuma. Eu andava mesmo doido pra me vingar daqueles dois. Lembra aquela vez quando eu fiquei doente? Três dias passei em cima de uma cama pra morrer e nem um copo d'água me mandaram. Já a cachorra com minha bici passada na manteiga, não aguento quem gosta mais de bici que de rindo. Abra, eu mando o tempo lá. Vale, meu pai, licença. Se eu sair dessa história, convido a suba a serra do pico de joelho. Abre essa porta, grito sem marconha. Vale, meu Deus, nossa área de angústia. Deixa de moleza, homem, pra tudo tem remédio, menos pra morte. E você pensa que a gente não vai morrer depois dessa? Boa ideia. Achei péssimo. Abra a porta e deixe comigo. Cadê aquele safado? É, Dorainha. É, patroa, o João teve um passamento hoje de tarde, tá pra morrer naquela esteira. Ah, é da satanás, desafasta, cangoto. Fazendo a gente de besta, eu rico. Acuda, padre João, que o chão está se abrindo. Você agora vai comer tudo que o gato descomeu. Não toque nele, patrão, que isso é peste bubônica. O senhor também se desgraça. Peste de quê? É peste bubônica. Você não sabe que a padaria é cheia de rato e que rato transmite a peste? Ah, ah, estou ouvindo. Gato, gato, gato. Ai, minha mãe, já é meio-dia no meio da noite nesse relógio de um ponteiro som. Tenha um pena desse pobre coitado. Ah, pena o quê? Eu quero o dinheiro do gato. Abre essa janela pra clarear a sombra desses urubus. Antes de morrer, João, diga ao menos onde está o dinheiro. Assim você salva a tua alma. Não, mas não, tá muco. Ai, que eu estou morrendo de frio. Ai, que eu estou pegando fogo. É uma doença desgramada. A vista embarca, a barriga estufa, a tripa explode. O espinhaço estoura no meio e o vivente morre de idiosincrasia. Não, me larga. Me larga se eu não quero ir. Ai, que eu estou indo. Eita, morreu-se. Acorda que o João Grilo esticou as janelas. Aproveite pra ver se o dinheiro não está no bolso dele, Chico. O dinheiro está aqui, mas está contaminado pela peste. Fiquei pra você de adiantamento de salário. E não se esqueça de tocar fogo nessa esteira que ele está deitado. Separe um pouco do dinheiro pra pagar o enterro que nós vamos avisar para o João. Senhor, receba seu filho, João Grilo. Perdoe suas safadezas, suas severgonhices, suas presepadas, suas mentiradas, suas lorotas. E pera a minha sécula, séculorum. Amém. 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 E já acabou? Ai, eu me derro o defunto. Defunto o quê? Vai agora a sua mãe. Hoje eu tinha me esquecido. Eu já estava até acreditando na ladaia do Padre João. Aquele ali gastou menos latim pra encomendar a minha alma do que no enterro da cachorra. Falar em enterro é melhor ser sumir antes do seu. É, depois eles descobrem tudo e botam atrás de mim. Não sei por quê. Tem muito defunto que some antes do enterro. Eu mesmo já presenciei um caso que o diabo se adiantou e puxou o finado antes do corpo chegar no cemitério. De tão ruim que o sujeito é. Olha o respeito, vice. Depois quem é ruim é a sua inteligência. Onde já se viu? Diabo entrar em igreja. Não sei. Só sei que foi assim. Amanhã no enterro tu fala o seguinte, Chico. Diz que eu pedi pra ser enterrado na terrinha onde eu nasci e que só você sabia onde é. E toca andar pela estrada. Ele vai dizendo sempre que é mais acolá. É mais acolá. Do jeito que eles gostam de mim, vão desistir de acompanhar o cortejo com menos de meia légua. Meu Deus, o que será isso? É tiro! Olha, Deus, eu que morro sem poder dar uma carreira. Valeu-me, Deus, vai morrer todo mundo, é agora. Ave Maria, nós vamos morrer de bala. Ave Maria, as crianças morrem de medo. Todo mundo quieto. Quem correr não corre mais. Quem gritar não grita mais. O primeiro que tenta fugir morre. A igreja é um lugar sagrado, se o senhor me permite. Tem missão negada? Não tenho ordem de receber de ninguém. Mas, capitã... E deixe de me chamar de capitão que eu não gosto. E como é de chamá-lo, então? Severino, que é meu nome de batismo. Ou Severino Teracaju, que é meu nome de guerra. É que nós não temos coragem de chamar uma pessoa tão importante de Severino. Isso tudo é porque quem tá com o rifle sou eu. Se fosse qualquer um de vocês, eu era chamado de Bill. Deixe de conversa e vamos vazando todos. Ou você pega um punhal e futuca a boca do defunto pra ver se ele não tem nenhum dente de ouro. Mas, capitã... Deixe de sua frouxura, cabra. Eu não gosto de perturbar a moto, não. Perturbo, mas não gosto. Ai, irmão! Ai, ressuscitou! Deixe que eu martinou. Um momento, Severino. Eu vim lhe trazer um recado do meu padinho, Padinciso. Você conheceu o Padinciso? Então, quem mais ia ter poder pra me ressuscitar? Quem mais pode é Deus. E depois dele, meu padinho, Padinciso. Por isso, ele ficou um pouco aborrecido com o senhor, quando o senhor disse ainda agora que não recebe ordem de ninguém. E mandou uma ordem do céu pro senhor. Sento, meu padinho, e eu obedeço. O recado dele é o seguinte. Diga ao capitão, Severino. Ele me chamou de capitão? Chamou. Por que o senhor não gosta? Fiquei gostando agora. Diga ao capitão, Severino, que se ele quiser provar sua devoção, é pra suspender imediatamente o ataque à cidade de Itaperoa. E que motivo ele... E sem pedir explicação, que é pra ordem ficar mais bem obedecida. Manda quem pode, apetece quem tem juiz só. Cabras, vamos fazer uma retirada temporária, por comando do céu, que esse menino de Aracaju só recua diante de Deus? Viva o seu grilo! Tem gente que vira herói porque morre. E aí eu virei herói ressuscitando. Parece que não é o senhor Henrique e a dona Dora tão achando. Ai, quem pediu a opinião dele? Ninguém, mas mesmo sem ninguém pedir, eles tão rindo ali, ó. Dois pra dar. Não tem nem o senhor agonestido na história do gato. Porque não gostou do bichinho? Esse gato não descome dinheiro, coisa nenhuma. Esse gato descome. O que todo gato descome? Que isso? O senhor não tem vergonha de falar essas coisas no meio do povo todo, não? Descome, não descome. Que conversa mais imoral. Que chamego é isso? Imoral é você que tá vendendo aquele gato. E eu não tenho culpa da sua mulher só gostar de bicho. Só gostar de bicho não, que ela casou comigo. Cadê o dinheiro do gato? Mas não é o meu adiantamento de salário? Mas pode ser o adiantamento do seu enteiro. Já que o senhor tá pedindo que essa educação toda... E se você não tiver salva-cidade dos cangaceiros, eu botava você pra fora da padaria. Botava coisa nenhuma que eu já estou fora dela. Os sujeitos como eu não trabalham pra uma mulher que compra gato. Ladrão! Ladrão! Ladrão é você, presidente da Irmandade. Terdi a paciência de uma cama tremendo de febre. E nem um copo d'água me mandaram. Seu ingrato! Eu que nunca o despedi. Apesar de todas as suas trapaças. Nunca me despediu porque eu trabalhava barato e bom. E faz o favor de não me irritar. Não. Eu dou um tiro na cabeça de Chico. Na verdade, Major, Padre João não chamou a sua filha de cachorra. Chamou, senhor bispo. Não chamou, Major. Chamou, senhor bispo. Não chamou, Major. Chamou, senhor bispo. Chamou, Major. Chamou ou não chamou, senhor bispo? Chamou. E não chamou. O senhor estava vindo e comendo a uma bênção pra sua filha. E Padre João pensou que fosse uma cachorra. Pensar pra cachorra. E pode? Pode, 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 pode. Código canônico, parágrafo 936, artigo 3º, letra C. Esse negócio de bênção anda muito desmoralizado. Se pode, pode benzer até cachorra. Eu que não vou querer que ele benze a minha filha. Não se preocupe. Eu pessoalmente benzerei a sua filha. Amanhã é dia da padroeira. Eu vou rezar a missa em Itaperuá. Ah, conversão, homem. Dá-lhe uma chapuletada que esse virinho de aracajú se mijava todinho. Comigo entrava tudo na peixeira. Resolvia tudo com arroz. Hein? É, foi bom mesmo o senhor ter viajado pra não cometer nenhuma temeridade. Eram pra mais de 10 cabras armadas até o gogô. E eu sou homem de enganchado, senhor rico. É melhor não facilitando. Já a telegrafão pra capital, hoje mesmo estará chegando destacamento de polícia. Emprego, trabalho, serviço, tarefa, qualquer coisa serve. Sua reputação não é das melhores. Ah, senhor major, vivem querendo que pobre não tenha defeito? Dizem que você é embrulhão, abusado, cheio de nove horas. Meu senhor, é tanta qualidade que exige pra dar emprego que eu não conheço um patrão com condições de ser empregado. Vou fazer uma aposta com você. E faço três perguntas. Se você acertar, ganhe um emprego. Ah, agora. Não tenho nada a perder. Deixe, encerra. Arranca uma tira de couro das suas costas. Ah, não, senhor. Não é? Eu topo. Só falta convencer minhas pernas que estão se tremendo todas. Muito bem. Lá vai a primeira. Qual é a distância de uma ponta do mundo na outra? É. Um dia de jornada que é o tempo que o sol leva pra percorrê-la. O que é que existe acima de um rei? A coroa. O que é que eu tô pensando agora? Em me ganhar. Muito bem, irmão Grilo. Conheci que você é sábido mesmo. O mais sábido é o senhor, que agora manda em mim. Então, ah, tá, peruá. Busca a minha filha que tá chegando no Recife. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Esquerda, direita. Soldado, alto! 20º Pelotão de Infantaria se apresentando ao povo da cidade. Eita, que tá, peruá. Já pode declarar guerra ao Brasil. Cabo, você atenta pra servi-la no que for preciso. Ai, não fale, senão, cacete. Tudo frouxo. Conheço essa racinha. Onde já se viu o cabra ter que usar o uniforme pra provar que é manche? Cabo, deixa eu lhe apresentar o pessoal daqui. É Eurico, meu marido, de tentão, meu... nosso amigo. Muito prazer. Rosinha, como você cresceu, imbonitou, ficou mais apanhada e... Bondade sua, senhor Eurico. Hoje eu estive até meio adoentada. E não é por isso que eu vim passar um tempinho em Itaperuá. E quando é que vai embora? Quer dizer, eu digo, quanto tempo fica entre nós? Por mim, eu não saía daqui. Mas mãe, só quer saber da capital? Pois, pois eu, se pudesse, vivia por lá. Isso aqui tá cheia de calça, safado. Com licença, antes de ir pra fazenda, ainda vou passar na igreja. O bispo vai dar a bênção. O bispo é? Homem, é até um pecado perder uma missa dessa. Com licença, dona Dora. A autoridade militar vai saudar as autoridades religiosas. Hoje não é dia de novena. Mas o senhor está dispensado. E aí, Chico. Eita, capo folgado. Cobertão na festa e eu aqui trabalhando, não é? E é? Poxa. Andou bebendo, foi? É o quê? Nada não. A missa já vai começar. Quem é ele? Quem não é Chico? Chico de quê? Não sei não, é só chamar Chico que ele vem. Me deu a vontade de comer um confeito? João vai me comprar um canudo. E a missa? Tu não tem essa vontade, tem que ser na hora. Desencheu da bênção, foi? Eu vou comprar um confeito. Deixa que eu compro pra senhora. Dona Rosinha, manda as ordens. Vai me comprar um confeito. Um confeito? É, direita, eu vou ver. Trouxe um confeito pra senhora. Obrigada, Chico. Como é o meu nome? Eu a desenhei. Seu confeito. Isso demorou tanto que Chico já me trouxe um. Como se a senhora pediu foi pra mim? Ele a desenhou. Oh, senhora. Obrigada. Obrigada. Eita, que aqui todo mundo lê pensamento. Alguém dedica essa música para Rosinha. E esse alguém manda dizer que não diz quem foi, porque ela vai ter que adivinhar. Essa bênção demorou mais que doença em casa de pobre. Nunca tinha visto tanta gente na festa da padroeira. A fé do povo de Itaperuá tem aumentado demais. Já no Recife, dá-se o contrário. Culpa é da praia. Dizem que a pouca vergonha é tanta que a moça entra na água solteira e sai casada. Nunca vi o mar. Não sei o que é mulher de Itanga. Eu li que há milhões de anos atrás o sertão também já foi um mar. Pode ser, mas aqui não tinha safadeza, não. Ia dar gosto ver o sertão cheinho d'água. Rosinha! Você já está uma mocinha, eu tenho que tomar providências para proteger a sua honra. Eu quero que você volte para o Recife casada. Eu, meu pai? Sim, você não se faça de lesa. Aqui está o seu bote. Essa porca pertenceu a sua bisavó. Rosa Benigna Varginh Medeiros. Todo santo dia, a senha Rosa lhe postava uma moeda na porca. Quando ela morreu, deixou essa porca de presente de casamento para você, que recebeu o nome de Rosa em homenagem a ela. Eu rogo a Deus que essa santa senhora tenha tido uma vida longa. Ela viveu até quase 100 anos. Essa bicha está cheia de dinheiro. Agora só falta você encontrar um homem que seja doutor e valente para você se casar. Como, meu pai? Você não gosta de ninguém? Besteira. Com o tempo você se acostuma e acaba gostando. Ai, minha nossa senhora. Agora eu vou ter que casar, obrigada. Você aperreio não, dona Rosa. A senhora vai encontrar alguém para querer bem. Com a ajuda de sua beleza e dessa porca aqui, pretendente é que não vai faltar. Estou completamente riado por ela, João. Fui a fome e perdi. Primeiro você devia ir a comer, que isso já alegra. Eu tiro por mim. Com fome, uma perreiozinha me derruba. De barriga cheia, alguém de qualquer desgraça. Não sei comer não. Tanto amor que chega a me dar uma gastura aqui dentro. Por que você não fala isso para ela? Pobre, do jeito que eu sou. Casando com ela, você fica rico. Casando de que jeito, homem? Do jeito eu dou, mas aí é que está. Depois de rico, você esquece seu amigo João Grilo. Para que eu quero dinheiro? Se nem comer, eu quero mais. Casando com ela, você faz teu, acaba. E de sobra para matar a fome, você ainda ganha uma porca cheinha de dinheiro que a bisavó da dona Rosinha deixou para ela. Pois se você arranjar esse casamento, minha metade é sua. Chama-se estarranjado. Vou agora mesmo falar com o Cabo 70. Cabo 70? Quer me ajudar ou me desgraçar? Cabo 70 é louco pela Rosinha. Você descobre que eu estou me engraçando por hora dela, ele me mata. E Vicentão também. Poxa, e você vai morrer duas vezes, é? Por que não? Eu conheço um sujeito gravatar que ressuscitou de susto quando uns cagaceiros apareceram. Você besta, homem. Esqueceu que isso aconteceu foi comigo, aqui mesmo, em Itaperuá, e que eu estava fingindo de morto. Eu quero ver eu me fingir de vivo quando esses feras me matarem. Com o plano que eu tenho aqui no King, você bota os dois para correr e de sobra ainda a casa com a Rosinha. Bom dia, seu Cabo. Está bonzinho? Oxe, entrapé, que intimidada é essa comigo? Que foi, seu Cabo 70? A gente não pode nem dar bom dia? Isso é uma regra de civilidade e cortesia. É ou não é? Se tem uma coisa que eu não gosto é de gente que fala é ou não é? Eu fico tenino. Ih, é? É. É que esses ditadozinhos, esses viciozinhos que a gente pega são danados. É ou não é? Olha que hoje você dorme aqui na cadeia. Estou doidinho para botar um na chave. Quem precisa dessa valentia toda? Eu queria ver essa conversa era para aprender, Vicentão. Você está insinuando que a autoridade aqui presente, o Cabo 70, tem medo de um valentão? Não, não, não. Só estou querendo dizer que quando um não quer, dois não brigam. É ou não é? Mulher, desculpe, seu Cabo. Dessa vez passa. Mas só passa somente por causa de uma coisa. Eu acho que eu sei o que é. Sabe nada. Sei sim. Eu conheço os recantos mais íntimos desse seu coração militar. Rapaz, deixa de intimidade comigo, seu Cabo. Eu sei que se o senhor quisesse, o senhor me prendia. Mas a sua boa vontade comigo é por causa da minha intimidade na casa de uma moça que o senhor, seu Cabo, anda querendo muito. Traz com o meu sol, o João. Sofre? O senhor? Uma autoridade? As autoridades também sofrem. E ela não gosta de mim. Quem disse? Eu é que penso. Pois todo penso é torto. É ou não é? Nesse caso, eu só queria que fosse. Pois eu já andei conversando esses assuntos com ela. Foi nada. Por tudo que é de mais sagrado. Ela até me disse que se empazizava muito com um certo Cabo. Jura? Por essa luz que me alunia. João, você sabe que eu lhe tenho muita amizade, não é? Menino, olha como isso mudou. É, seu Cabo, eu sei que o senhor é doido por mim. É ou não é? É. Sou sim, João. E você? Podia me ajudar. É só dizer o que quiser. Eu queria que você entregasse um broche para a Rosinha. Me diga a ela que foi eu que dei. Passa o bicho para cá. Meu Deus, que broche lindo. O ordenado do mês quase todo. O presente será dado. Até mais ver, Cabo C30. Até mais ver, João. Obrigado. Fico no dever no farro. Bom dia, seu Vicentão. Eu fingi que não ri. E hoje eu amanheci azeitado, sabe? Eu até jurei que a primeira pessoa que eu visse, eu enfiava ali a faca no apendicite. Mas hoje não é dia de ter raiva, não. Pois pra mim, todo dia é dia de ter raiva. Eu quero ter raiva e você não se meta. Mas logo hoje, no aniversário de Dona Rosinha... Oi. E hoje é o aniversário dela? Eu acho melhor se você amassar. Tá aqui. Ela não gosta de mim mesmo? Que injustiça. Logo hoje que ela me disse que estava apaixonada. E foi, foi. E por quem? Diz ela que é pelo valentão da cidade. Eita! Só pode ser por mim, né? E logo hoje que o senhor acordou tão mal-humorado. Passou, João. Você me faz uma fineza, hein? Uma fineza, é? Você entrega esse par de brinco pra ela. Olha isso aqui, coincidência, rapaz. Que é a caso da necessidade. Logo hoje, dia do aniversário dela, foi que eu achei que comprou um presente, isso. Isso não é coincidência, não. É o destino. Eita, chega me arrepiar em todo. Olha, João. Pois diga isso a ela. Diga que é a própria sorte que quer nos juntar. Cruzando nossa vida. Na teia do destino. Ela vai gostar demais. Eita, duas cabra velho, besta da peste. Que joias lindas. Quem mandou? Alguém na cidade que é doido pela senhoria. Oxe, que história. Ninguém gosta de mim? Esse gosta demais. Quem é ele? Posso dizer não o que ele pediu. Ele é bonito? Posso dizer não o que eu sou modesto. É você, Chico. Já que a senhora deviu, eu não vou negar que desde que ele conhecia, eu vivo pra morrer. Eu só não morro porque vivo pensando na senhora. Eu fico muito agradecida, mas eu não posso aceitar o seu presente. Então, racia, eu sei que sou pobre. Oxe, eu não ligo pra isso, não, Chico. É que se pelo menos você tivesse um diploma... Eu sou doutor em ciências ocultas, filosofia dramática, pediatria charlatânica, biologia dogmática e astrologia eletrônica. Se você fosse valente... Sou o cabra mais valente dessa cidade. É nada. Oxe, os sujeitos mais valentes aqui são Vicentão e Cabo Setenta. Eu sou doido pra acabar com a valentia deles. Você tinha coragem de enfrentar um dos dois? Topa com os dois de uma vez só. Bota o índice pra correr dessa cidade. Isso eu queria ver. A senhora aceita as joias? Aceita. E se você fizer o que disse, eu sou capaz até de usá-las. Opa, João! Até que enfim você chegou, rapaz! Estava por aí, se parecendo, refrescando a natureza. Tudo certo, né, João? Eita! Ela tá me esperando. Ela quem? O Oxentão, Rosinha, quem mais haveria de ser? Sei lá, você que deve saber. Oxe, não disse conversa não, homem? O que foi que a Rosinha disse? De quê? Do presente. Responda logo que eu tô ficando louco. Ah, sim! Ela ficou com ele. Só? Só. E você acha pouco? Você queria bem que ela desmaiasse? Pelo menos ela podia ter ficado feliz. Feliz ela ficou. Também, quem não ia ficar feliz ganhando um broche e dois brincos no mesmo dia? Oxe, eu tive um par de brincos e eu não só mandei um broche. Você só mandou um broche, mas teve um sabido que mandou dois brincos. Um paca da orelha, é projeto. Quem foi esse miserável? E qual presente? Ela gostou mais. E por que ela ficou mais balançada? Diga, homem de Deus. Até aqui ela não se balançou ainda não. Mas eu sei que dona Rosinha tem gosto por homem valente e diz que fica com aquele que desafiar o outro e for o vencedor. Pois me diga, quem é esse miserável? Eu vou agora ir comer os hígados e arrancar os corações. Ele só tem um, calma. Oxe, ele foi arranca-se outro e eu arranca os dois. Me interrompa a minha raiva não na hora que eu estiver falando. Viu, senhor João? Quem é ele? Isso eu não sei. Só sei que eu vi Chico conhecido lá para as bandas fazendo o Major e ele mandou eu lhe dizer que ia lhe encontrar hoje de sete horas na saída da missa. Chico? De sete horas na saída da missa. E o que é que ele quer comigo? Diz que é a respeito de um par de brincos que você deu à dona Rosinha. Será que aquele cibito está me desafiando? Só sei que ele também cuspiu no chão quando pronunciou seu nome. O Magrela está doido para morrer e eu estou doido para matar. Vai dar certinho. Eu sei também que encontrei a dona Rosinha toda contente por causa de um broche que ela tinha acabado de ganhar. E ainda se meteu a dar um broche à Rosinha? Mas é hoje que eu vou fazer a festa. Eu vou estraçaiá-lo. Está tudo marcado. De sete horas na saída da missa a gente vai botar aqueles dois valentões para correr. Grilo, você esqueceu que eu sou frouxo. Eles são mais frouxos que você. Quer me humilhar? Pois fique sabendo que ninguém é mais frouxo do que eu aqui em Taperuá. Mas Rosinha não precisa saber disso. Depois de encontro ela vai achar que você é o cão do segundo livro. Não, Grilo. Eu sou frouxo mas não sou burro. Eles vão me matar. Pois eu digo que vai dar tudo certo e você finalmente vai conquistar o coração de dona Rosinha. Vai dar certo como, homem de Deus? Você vai ver. Vê como se defunda enxerga. É só fazer o que eu vou mandar. Vale, Nossa Senhora. Eu morro, me desmoralizo e de todo jeito perco a Rosinha. Seu cabo já gosta de uma mista, né? Isso é verdade. Não posso ver uma igreja que eu já vou logo entrando. Pois eu acho que seu cabo não pode ver é uma saia. A senhora devia ter mais respeito a padilão já que a batina dele não é saia. Não se faça de leve que não é dessa qualidade de saia que eu tô falando. A senhora tá falando de quê? De uma certa sainha recém-chegada do Recife. Com licença, dona Dora, que eu vou ali conferir a qualidade do tecido. Eu tô achando que esse santo quer reze. Tá fazendo o que é aqui, Vicentão. Tô andando. Já não tá renão? Pois eu acho melhor correr porque já já a mista começa. Pois eu quero que ela termine. Trouxe o seu terço, seu missal? Eu trouxe a minha peixeira. Também tem quem? Tem quem fizer muita pegou. Que as lapadas não dão muito, que a faca de Vicentão entre macia no meu bucho vazio e que as balas do Cabo 70 me valem de uma vez, que é pra eu ter uma morte bem rápida. E temi saeste. Mas se o progresso de João Grilo der certo, eu saí dessa enrascada, minha Nossa Senhora. Eu prometo nunca mais, nunca mais. Me deitar com mulher nenhuma na vida. Com mulher nenhuma. Tirando rosinha. você me acompanha, Chicó? Ah, marinha, minha só já acabou. Você tava rezando com tanta fé que nem notou. É, eu tava fazendo a promessa pra Nossa Senhora. E qual é a graça que você quer obter? Uma graça tão grande que chega a ser um milagre. Aposto que era um pedido de amor. Não deixo de ser. Rezei pra não morrer desse mal. Seu coração tá batendo tão forte assim? Tá quase pulando pra fora da casa dos peitos. O Cabo e o Vicentão vieram tomar satisfação com você. Satisfação de quê, meu Deus? Chicó não contou pra senhora que ele vai botar aqueles dois pra correr, não? Não, se for por isso, Chicó, você está dispensado do compromisso. Já que só disse isso. Não, 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 dona Rosinha, amigo meu, não fica desmoralizado. Mas com esses dois a parada é dura. A senhora vai ver uma coisa. Esse aí é calmo, ponderado, mas quando se espalha o negócio fecha. Chicó! Senhora. Cuidado pra não judiar demais desses pobres. Se aperreir, não. Esses dois correm só com um grito de Chicó. Tava me procurando, seu Chicó. Tava, mas já encontrei, seu Centão. Pois, trata de fazer logo seu último pedido, que eu tô doidinho pra enfiar minha faca no seu bucho. Tô atrapalhando alguma coisa? O que é isso, seu cabo? Ô, seu cabo vai me desculpar, mas isso aqui é assunto safado. Não parece gastar autoridade, não. Ô, Xêntome, esquece o cabo, Vicentão. Dispensa patente. Hoje eu tô aqui de civil. Sendo assim, eu não vou poder me prender se por acaso eu resolver acabar com a raça de um amarelo aqui mesmo na sua frente. Ô, Xêntome, esse amarelo foi quem marcou comigo. Esse aqui já tem dono. O que que tá acontecendo, João? O Xicó desafiou os dois pra um truelo. Truelo? É, um duelo de três. Então, Xicó, marcasse comigo ou foi com ele, rapaz? Marcasse foi com os dois. Mas foi só pra dar um recado de dona Rosinha. Ela tá ali e mandou dizer que adorou a joia que os senhores mandaram pra ela e que vai usar o presente daquele que sai vencedor de um duelo. Xêntome, aí o caso exige reflexão. Você tá com medo, seu cabo? Ô, Xêntome, cabra, que medo o quê? Tu já viu sua autoridade ter medo. Tu tá preparado, seu Vicentão. Mas agora? Não, rapaz. Vai assustar a dona Rosinha. Que isso? Ela tá doida pra ver um homem furar de bala. Botando os bordo pra fora. Ai, mas Nossa Senhora, e agora? Xicó começa a contar. E é um. Os cabra vão andando. E é dois. Quando ouvirem já, se viram atirando em Xicó. Mas Xicó nem armado está. Pra quê? Revolta é coisa de frouxo. E é três. E é três. E é já. E se meu palicício? Para mim, Nossa Senhora, eu peço de cobre. Por ali, seus fuleiros. Tô dizendo? Os McTrash desmitidos a valente pra meu lado? Pronto. Esses dois vão sumir no oco do mundo. Pode se preparar pra pagar a promessa pra Nossa Senhora que o seu pedido de amor foi atendido. O voto que fiz pra ela faz e cumpri. Jurei que daqui pra frente só vou gostar da Senhora. O Cabo e Vicentão saíram numa carreira da percata batendo a bunda. Isso não é mais uma história de Xicó, não? Todo mundo viu. Antes de correr, cada um ainda danou seis tiros nele. Mas estavam tremendo tanto que não pegou nenhuma bala. Daí a Xicó tomou as armas, abriu o tambor e só pra afrontar emboliu todas as balas que sopraram. Onde é que você já viu o revômbro com mais de seis balas? Não sei. Só sei que foi assim. Agora você está pronto pra ir pedir a mão da noiva. Só que dinheiro pra pagar essa roupa? Tu não tem dinheiro, mas tem nome. Xicó, valente que só cobra de resguardo, futuro marido de Dona Rosinha, bisneto de Dona Rosa, não sei das quantas. E quem tem nome na praça tem crédito. E crédito é o quê? Crédito é uma coisa que faz os bestas acreditar numa pessoa e vender fiado pra ela. Como a Jejei vai pagar tudo isso depois? A gente não está fazendo tudo isso. Pra ficar rico? Sim. Então, quando a gente fica rico, paga essa fatia outra. Seu major, desculpe a impertinência, mas eu queria lhe apresentar um conhecido meu lá de Serra Talhada, pretendente é pretendente de Rosinha. É que você é no mínimo fazendeiro então, doutor. Pois esse é fazendeiro e é doutor. E o que é que você está fazendo que não mandou o rapaz entrar? Muito prazer, seu... É Chicó. Chicó. Chicó de quê? É Francisco Antônio Ronaldo, Hermenegildo de Aragão, Correia Vaz, Pereira Góes. Chicó é somente o apelido dele. Também com o nome desse ninguém decora. Como é que chama a sua fazenda? Que fazenda? É tanta fazenda que ele até se confunde. O doutor Chicó. Como se chama aquela de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada? Fazenda de Serra Talhada. Tá aí um nome bonito, simples e sem rodeio. Então, além de fazendeiro, o senhor ainda é doutor? Doutor advogado. Formou-se na capital. Então, você sabe tudo sobre leis? Tudo, tudo, tudo. Meu irmão, ele é muito modesto. E você pretende se casar com minha filha? Oi, é... É, na verdade... Não acostumado a falar alemão, chega a hora de falar brasileiro, pede as palavras. Rosinha! Senhor! Venha cá, venha conhecer um pretendente. Pretendente? Chegou com pretendente, é pretendente, mas já foi pro morrido. Eu gosto de outro, meu pai. Oh, gente, quem mandou? Começou sem querer, mas agora nem que eu não quisesse. Quem é o cabra? Ele é pobre, mas é valente e honesto. O meu ganhou. É fazendeiro, doutor e fala alemão. Eu não posso mandar no meu coração. Deixa que eu mando. Você tem uma semana pra esquecer de um engorsado. Meu pai, eu prefiro morrer. Mas já que o senhor insiste... A garrota já está domada. Então a gente se casa semana que vem. Já! Eu tenho mais que lhe obedecer, meu pai. E eu tenho mais que obedecer a dona Rosinha. E o major vai poder obedecer a sua santa avózinha que deixou essa porca cheinha de dinheiro pra dona Rosinha quando ela se casar. Boas tardes! Fedeu. Mas veja só, falou-se em casamento chega o padre. Casamento de quem? Eu quero que o senhor conheça o meu futuro genro. Chicó. O senhor já conhece? Todo mundo conhece o seu Chicó. Vai ser o casamento do ano. A igreja vai ser até reformada. E vai? E o senhor não acha que precisa? Demais! Menino, a igreja está caindo aos pedaços, não sabe? Olha aí, seu major Antônio Moraes não vai querer ver os pedaços da igreja caindo na cabeça dos convidados, não é? De jeito nenhum. Tem que consertar o telhado, dá uma boa pintura. Calma, padre João. Primeiro, Deus parabéns ao seu Chicó. Parabéns. Reformar o altar, invernizar os bancos, comprar o sino. Acho que com uns doze contos faça a reforma. Pode fazer a reforma que o seu Chicó manda pagar. Doze contos de réis? Se for adiantado, fica por dez. Então pague logo, seu Chicó, que é assim que se faz a economia. É dez contos de réis? Ele não está acostumado com dinheiro pouco. Dez contos, doutor. Aquilo que o senhor deu ao seu empregado e a Serra Talhada para buscar o resto do dinheiro, deu o que tinha no bolso. É comigo que eu lhe empresto. Dinheiro para o senhor adiantar por parte. Pelo sim, pelo não, vamos trocar um papel entre nós. Você vai até a cidade e me traga uma cópia da escritura da fazenda da Serra Talhada de propriedade do doutor Chicó para ele deixar como garantia pelo empréstimo. Você assina esse contrato passando a propriedade para o meu nome caso não pague a dívida. Vai-se embora, rapaz. O que é que está esperando? Para que escritura, seu major? Doutor Chicó vai provar que a palavra de um homem vale muito mais que a fortuna dele. Não é terra que ele vai lhe dar como garantia, não. Pode escrever aí que se ele não lhe pagar por uma semana o senhor pode arrancar uma tira de couro das costas de Chicó. Tá, cabra, é um macho. Assina ele aqui. Assina o nada. É que ele está sem óculos. É só carimbar com o dedo. Assina você também como testemunha. Eita, que eu estou ficando importante. Eita, que eu estou ficando lascado. Ai, meu coro, meu corinho, gosto tanto dele. Desde coisa, homem. O coro não é seu, é meu e é a única coisa que tem. Por isso mesmo. O que mais você queria que eu oferecesse como garantia? Sua língua para eu ver se calar a sua boca. Tá bonito que só laranja da moça. Chega a me dar um negócio subindo aqui o dedo. Pois então, manda o negócio desse, porque hoje eu não estou bom. Ai, gente, e para que está tão arrumado você para fugir de mulher? Só quer saber de Rosinha. Não sei o que se zumbia nessa lambida. A senhora acha ela lambida? Lambida, amarela e desenchavida. Como a senhora é exigente? Pois eu vou lhe propor um negócio. Dou-lhe um conto se você convencer Chicó a passar uma noite comigo. Tá difícil. Você vê por quê? Eu não sou algum jaburu? É, nada. A senhora sempre foi primeiro lugar até a chegada de Rosinha. Pois eu vou aumentar a proposta. Três cor. Tem jeito, não. Chicó morreu para as outras mulheres. Cinco. O homem está cego de amor. Dez cor de reis. Negócio fechado. O decão de reis, Donadora, não tem moção não levante nem cego que nos piste. Ai, meu couro, meu corinthio, cresceu junto comigo. O cababê, está tudo arranjado. É arranjado para você que vai ficar inteiro. Você acha que eu ia botar seu couro num negócio assim sem dar um jeito? Pois fica sabendo, seu malagradecido, que eu já tenho quem paga o tal dinheiro. Quem é? Donadora. Mas tá. Aquilo nunca dá nada para ninguém. Mas troca. Pela minha cabeça, meus estômagos, meus assófos. O que ela quer de mim? Ela só quer o seu amor, Chicó. E quer tanto que até vai pagar dez contos só para você passar uma noite com ela. Jura? É lá, Elô. Você recebe dez contos aqui e paga dez contos ali para casar com sua rosa. Diga que é brincadeira, diga. É não, é sério, eu sou uma azarada, não posso passar a noite com dona Dora, não. E por que não pode? Porque fiz uma promessa na igreja, jurei que não deitava com mulher nenhuma se eu escapasse o duelo com os valentes. Diga que é brincadeira, diga. É sério, João. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Ah, meu couro, meu corinho, que sou tão pegado com ele. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa. Você tinha nada que botar a igreja na história? Não estava tudo resolvido, homem. Era só confiar em mim. Você mesmo confia na Cachavell. Vou avisar a dona Dora que você vai mesmo nesse encontro. Não vai, não, que eu não quero confusão com a minha nossa senhora. Prometido, está prometido. Você prometeu que não se deitava mais com nenhuma mulher, não foi? Foi. Mas não prometeu que não se encontrava com ela? Você vai ao encontro já à noite e eu dou um jeito de interromper o desacontecido. O que é o desacontecido? O que não aconteceu. Não vai acontecer nada entre você e ela, Chicó. Pense num jeito de adiar o desacontecido que eu penso num jeito de interromper o desacontecido que é pra ele não acontecer. Adiar! Adiar! Parece que não conhece a dona Dora. E que eu chego lá, ela dá o bote em mim e o negócio acontece. Passar cera, homem, um chamego, um cheirinho no cangote. Ou isso está proibido também? Você acha que eu ia entrar nesses detalhes com a santa? Eu sabia que você vinha. Sabia como? Tem uma coisa aqui dentro de mim me dizendo. E a santa tem uma coisa aí dentro que fala, hein? É. E ela acerta sempre. Sempre? É que eu tenho umas coisinhas pra perguntar pra ela. Ai, agora não dá. O que ela está pedindo, chamando e implorando por você, Chicó? Não está ouvindo? Estou, não. Não? Pois ela está danada gritando, venha, Chicó. me apague, me acenda, me pide pelas vezes. Não estou escutando nada. Os das duas, irmãos, ou você não é lá muito homem ou então é louco. O que? Ah, vixe Maria, seu Lico. Chega, eu fiquei nervoso quando vi sua pessoa andando pela rua. Nervoso por quê? Não me diga que o senhor está indo pra casa. Estou, não. Tem certeza? Oxe, está vendo, não? Graças a Deus. Graças a Deus o quê? Se o senhor não está indo pra casa. E por quê? Porque o senhor não pode ir pra casa agora, de jeito nenhum. Oxe, entende o que fez? Não, não posso deixar, não. Pode, eu não ia, não, mas agora eu vou. Mas não, seu Lico. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, seu Lico. Agora deu. E por quê? Posso falar não que mandaram eu falar. Hum, danou-se. Já entendi tudo. Agora tá com o nome lá. Como foi que o senhor adivinhou? Eu não sou burro, não, João. É deduzir. Venha, menino. Não tá enxergando que eu tô doida por você. Não tô enxergando nada. Será que além de morro, fiquei cego? Eu gosto de invenção, Chico. Você tá enxergando muito bem aqui. Se eu estiver enxergando, eu segue. Porra, venha ser enxergando. Nem eu não posso mais. Mas por que não pode? Elas pararam, dona Dói. Minhas pernas não andam mais. Lascou. Como é que você vai correr fazendo bafalara agora? Cadê o homem? Acabou de chegar. Não, ele quer saber o homem que estava aqui com a senhora. Isso mesmo. Eu quero saber do homem que estava aqui com a senhora. Ih, homem, homem. que o homem não é aqui, não. Eu sei que tem. Sabe como? Sou bobo não, Dói. Eu deduzi. Cadê? Diga logo que ele fugiu pela janela e pronto. Ah! Quer dizer que seu amante fugiu, sua desgraçada? Fugiu. Eu tô falando com ela. E você ainda mandou esse amarelo ao coveteiro pra ficar tocanhando, não foi? Foi ela que mandou, não. Então foi o safado que estava aqui com ela. Não, chama o Chico de safado, não. O Chico é meu amigo. Chico! Eu mato aquele desgraçado e mato você também, tua. Eu, se fosse o senhor, eu matava só ele que ela não tem culpa de nada. Como não tem culpa? Como? Chico é quem ficava atrás da coitada. Ela nunca quis nada com ele. Não é, dona Dora? É. Ele ficava dando em cima de mim. Ô, Dora, por que você não me avisou antes, minha filha? Por quê? Pra não lhe aborrecer, homem. Por isso ela não lhe contou. É. Pra não lhe aborrecer, Eurico. Não precisa explicar nada, não, Dora. Precisa, porque tem mais. E tem! Ele veio aqui, mas foi pra convencer dona Dora a se encontrar com ele logo mais atrás da igreja. Pois eu vou pegá-lo. E como o senhor é inteligente, vai. Mas é vestido com as roupas de dona Dora. Por quê? Porque o senhor não é besta. Se o senhor chegasse lá vestido de homem, Chico ia ficar com medo, ia inventar uma desculpa qualquer, e o senhor não ia nem ter como provar que ele foi lá pra se encontrar com a sua mulher. Claro! Mas se o senhor chegar lá de mulher, num escurinho daquele... Ele ia pensar que eu sou Dora. Vai querer lhe agarrar. E vai levar uma chapuletada na chanta pra aprender nunca mais pra se meter com mulher de homem sabido como eu. Que qualidade é a minha? Dessa vez não tem tempo pra você ficar dizendo que eu lhe boto em confusão. Deixa eu contar meu plano, senão o senhorico desiste de ficar esperando atrás da igreja. Ô, Chicozinho... Se eu chegue mais um bocadinho... Chicozinho, o que é? Mulher, o senhor! Como é que você tem coragem de botar chifre no homem? Pouco do senhorito! Não é Dora Rana, Chico! Sou eu! Mentirada! Só marquei esse encontro pra ver se entra aí, meu patrão! Sua gaera! Sou eu, Chico! Eurico! Hoje não é que é mesmo! Graças a Deus, o patrão não sabe a sorte que teve. Sorte como? O senhor acabei de levar uma pizza dessa. Mas capou de virar corno. Mas o que é isso? Que gritaria é essa? Sou eu, Pazão! Isso é uma depravação! Eu não sabia que o presidente da Irmandade das Almas gostava de se vestir de mulher! Foi gosto não, Paz! Foi necessidade! E você, por que é que está batendo nessa moça? Nesse invertido? Ui, Chico! Você está querendo me ajudar, Paz João! Menino! E ainda por cima gosta de apanhar! Eu trouxe seu amante de volta, fiz sua fama de esposa fiel e ainda deu o jeito de seu Eurico agradecer a Chico ao pá de chifre que levou! Por 10 pontos de resto ficou até barato! Mais barato que você imagina, porque eu não vou lhe pagar é nada! Mas dona Dora, e o nosso trato? O trato era para uma noite de amor. Eu fiquei só no calor. Traga a Chico de volta que eu lhe dou dinheiro. Eita, que eu estou vendo a hora de perder aquela porca cheinha de dinheiro! Eita, que eu estou vendo a hora de perder o meu couro cheinho de mim! A culpa é sua de negar fogo a dona Dora! E você quer que eu vá para o inferno por não cumprir minha promessa com a senhora? Pois então, vamos falar com ela! Desgraça! Demência! Sete para a paróquia, três para a diocese. Como representantes do senhor devemos sempre pregar a justiça. E isso não é justo, Paz João! Não é justo por quê, senhor bispo? Porque a diocese é maior do que a paróquia. Mas é na paróquia que vai realizar essa cerimônia. Mas quem vai realizar a cerimônia serei eu. Mas fui eu que tive a ideia de aceitar. Mas quem autorizou a ideia fui eu. Mas, Eminência, considerando-se que a cerimônia será realizada na paróquia, há necessidade de reformar-se até a casa do bispo? Para um casamento dessa importância, até o Vaticano merece uma demão de tinta. Vamos deixar o Vaticano de lado. Cinco para a paróquia, cinco para a diocese. Nada disso. Três para a paróquia, sete para a diocese. Como representantes do senhor temos sempre que pegar a justiça. Isso não é justo, senhor bispo. Como representantes do senhor temos sempre que pegar a justiça e a humildade. Temos que pegar a justiça, a humildade e o desapego às coisas materiais. A justiça, a humildade, o desapego das coisas materiais e a obediência. Portanto, o senhor me obedeça. Os senhores vão me desculpar, mas nós vamos ter que desfazer o arranjo e devolver o dinheiro. Desfazer? Devolver? O Chico não tem dinheiro para pagar o major. Sendo honesto, vai ter que cumprir o contrato arrancando a tira do próprio coro. Sendo frouxo, resolveu fugir da cidade. E, sendo assim, não vai haver mais casamento nem reforma nessa igreja. Prouxo, como? Ele não enfrentou dois valentes de uma vez só? Então, toda valentia que ele tinha gastou daquela vez. Não sobrou nem o restinho para agora. Mas que besteira, Chicó, de se fazer um casamentão dessa casmadilha de coro? Seja como for, o dono do coro é Chicó. E se ele não quer, está desfeito o negócio. Calma! Deve haver um jeito de resolver esse problema. João, você que é tão sabido, não tem nenhuma ideia. Ideia eu tenho. Só depende dos senhores. Pode ser. Chicó fez uma promessa miserável de não se deitar com mulher nenhuma antes de se casar com Dona Rosinha. Olha o respeito na igreja amarela. Não siga, meu filho. Mas tem uma mulher que quer se deitar com ele e quer tanto que paga até 10 conto pra ele se deitar com ela. O que a igreja tem a ver com isso? Se a igreja liberar a Chicó da promessa, é só ele se deitar, ela pagar e ele saudar a dívida com o major. Isso é meio complicado. De acordo com o artigo 358 do código canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se forem casados. Então melhorou, porque ela já é casada e Chicó vai casar em seguida. Ela é casada? Menino, então o pecado é mais grave ainda? Deus me livre que cometeu esse pecado. Vou fugir, pronto. Então não tem jeito, Chicó vai fugir e a gente devolve o dinheiro. Não, espera! Pra quem é que Chicó fez essa promessa? Pra comendar a senhora. Oh, mas por que que você não me disse logo? A padroeira aí de casa tem bastante atividade com ela, não vai me negar a comutação de uma promessa besta que nem essa. Ainda mais que o Altadel está mesmo precisando das coisinhas, não sabe? Pode deixar, meu filho. Fica tranquilo que com Nossa Senhora a gente se entende. Mas de acordo com o artigo 358 do Código Canônico, uma promessa só pode ser comutada se for por uma boa causa. E o amor não é uma boa causa? Sim, mas de acordo com o artigo 431 do mesmo código, um homem e uma mulher só podem dormir juntos se for casados. Mas pelo que eu saiba, ela já é casada e você vai se casar em seguida? Sim, mas... Não é mais, nem meio mais. Sou eu, bispo, quem está lhe liberando da promessa. Muito obrigado, seu bispo, mas meu trato foi direto com Nossa Senhora e mesmo que ela viesse aqui pessoalmente me desobrigar do compromisso não ia adiantar nada. Agora só tem uma mulher que me acende o facho. Meu pé já falou só levanta a voo se for pelo mel de uma certa roazinha. Você disse isso, Chico? Eu disse também que quando o coração de uma pessoa está enroscado de outra, assim como o meu está enroscado no seu, não tem nada no mundo que possa desenroscar. Desenrosque mesmo, não, senão meu coração vai ficar batendo pela metade. Em vez de bater tum-tum, vai bater um tum só, esperando que o céu complete o batimento. Vem aquela bocadinhosa para a gente acertar esse compasso. E o que você vai fazer para pagar o dinheiro de meu pai? Você aperrei não. João Grilo dá um jeito. Aquilo é o cara mais inteligente que eu conheço e do fundo do Kendo dele há de sair uma solução. Sei não, Chico. Esprime, esprime. Não saiu ideazinha. Não desanime, não vai haver fome. É, nada. Fome, aperreio. Antigamente isso tudo fazia, eu pensava mais rápido. Mas cadê aquele João Grilo, o Kengo mais fino do Nordeste, capaz de fazer dormir no que ninguém faz acordado? Acabou-se. O poço secou, Chico. Nem uma gota de pensamento, nem um clarão de entendimento. Estou como num quarto sem porta e para onde quer que eu me vire dou com as ventas na parede. franzino, pobre e agora burro. O jeito que tem é me matar. Adeus, Chico. Nunca mais. Vou comer farinha. João, que desgraça é essa? Você não pode morrer no meio dessa história. Pronto, acordei. O homem para morrer, o homem para ressuscitar esse... Você ainda não entendeu que isso foi a grande ideia que eu tive? Você não tinha ficado burro e por isso que ficou morto? Chico, se burrisse matasse, você já tinha batido a caçuleta faz tempo. Eu enfiei a faca, foi nessa bexiga cheia de sangue que eu escondi embaixo da camisa. Menino, viz que eu estou tremendo até agora ou para quê? É assim mesmo que você vai fazer. Você vai botar essa bexiga que eu enchi de sangue embaixo da camisa, vai fingir que morreu, mas deixa que você vai fugir para bem longe. Aí, Rosinha, finge que ficou doida de tristeza e então vai lhe encontrar. Você já usou essa ideia de se fingir de morto? Todo mundo já está prevenido. Dessa vez você vai morrer de morte matada na frente da igreja de todo mundo que é para ninguém duvidar. O padre e o bispo estão sabendo de tudo e vou testemunhar se vai morrer. E quem vai querer matar? Um cangaceiro. Você vai morrer feito herói, defendendo a cidade. Está desconversando? E olha aquela história com essa gente. O cangaceiro sou eu. Demência! Eu vou chegar disfarçado. Mas você não é meio magrinho para ser cangaceiro, não? Na hora do apavoramento ninguém presta atenção em detalhes. Vale, menina senhora, se eu sair dessa. Homem, não prometa mais nada que depois quem tem que pagar sou eu. E eu vou entrar nessa parada seco, é? Confia em mim. Pode começar a rotar valentia por aí que amanhã você vai enfrentar o rei do cagaço! Vidinha aqui está muito parada? Minha mão está coçando para dar os bufetes. Mas faz só três dias que você botou para correr os valentes da cidade? Eu já estou doido para uma briga de foice. E quem é besta devia topar com você? Banda de frutos, senhorico! Já pensei até me alistar na volante para sair por aí e matar um cangaceiro. Homem, você é quieto. Aquilo lá é uma guerra. É isso mesmo que eu quero. O pipoco nos tiros. A mulherada gritando. A bala os unidos no pé do ouvido. Acabou tudo. Os cangaceiros vai vir a cidade. Eita, que agora eu me espalho. E a polícia? A polícia correu. Correu, foi. E então, informaram-se que eles vinham lá pela banda da igreja. Eles saíram exatamente pelo outro lado. Sabe que me deu a vontade danada de rezar? Homem, você se lasca. Comigo é assim. Escreveu no Lê um pouco meu. Vou até deixar as armas. Bota a boca e se abre na dentada. Você tem certeza que isso não é bala? Não se preocupe, eminência. São bombas de São João que João Grilho espalhou pela cidade toda. E esse reboco está caindo por quê? Vê, Tô Fábio. Deus te abençoe, Siverino. E lhe pedi para resolver o ofício de casamento. Ai, cadê a noiva, meu filho? Tá aqui. trouxe a morte para casar com o senhor. O que é isso aí deitado? É um cônigo? Bispo. Ótimo. Nunca tinha matado um bispo. O senhor vai ser o primeiro. Levante-se, desce de chamego. Chilico comigo não pega. Nossa reverendíssima vai me desculpar. Ai, me deixe ver os bolsos. Eu só lamento essa minha pobreza que não me permite ajudar os amigos. Mais pobre do que vossa senhoria é Siverino de Aracaju que não tem ninguém por ele. A não ser o seu velho pobre Pabro Amarelo. Sete conto? É possível? Tô vendo que o negócio de reza tá prosperando por aqui. Isso aí era um dinheirinho que estava guardado para a reforma da Dioncésio. Quem sabe o padre também não tá pensando em reformar a igreja? E não tem alguma coisa pro seu amigo Siverino? Tem, não vou negar. Aqui está seu Siverino um conto de reis. Tudo que tem para lidar nesse momento. É mesmo? É possível? Interro que vir com o padre de Pernumínio 3. Olhe lá. Não disse? Três contos. Tô quase pensando em largar o cangaço e me empregar como sacristão. Seja quem for o corno que invadiu essa igreja venha cá pra fora que é por lá parar o chifre. Vai conhecer o que é um macho porque comigo eu vou até por dentro que nem pavio de velha em talos de uma gacheira. Tá aí duas coisas que eu não sabia? Uma que eu era corno outra que defunto falava. Estava me desafiando cabra safado. Eu desafiando o senhor? Responda! Em vez de ficar perguntando falou comigo ou não falou? Foi engano, meu patrão. Se fosse comigo ele deixar viver pela coragem. Mas como foi engano vai morrer com os outros. Com licença. Pode entrar. A casa é sua. E a dona também. Mostre a mão esquerda. com muito gosto. É uma aliança, é? É. Eu sou casada com uma desgraça, hein? Mas tô tão arrependida. Eu só gosto de homens valentes. E esse aí é uma vergonha. Vergonha? Vergonha é uma mulher casada na igreja se oferecer desse jeito. Sabe o que é que eu faço com as que eu encontro com esse costume? Não. ferro na tábua do queixo? Mãe. É a padaria dando muito dinheiro? Nada. Ganha-se muito pouco. Eu mesmo não tenho mais nada aqui dentro. Pode olhar. Não precisa, eu acredito. O que você tinha deixou no copo da padaria e eu tirei tudo de passar por lá. Ui. Um, dois, três, quatro, cinco. Quem é o primeiro? Primeiro as damas. Ai, primeiro as damas nada aqui, só tem uma. O senhor podia começar por ordem de idade. É os mais velhos primeiro. Primeiro os mais jovens. E preparem pra morrer! Se viririnho de Aracaju acaba de chegar! Oxê, eu agora de idoso, é? Eita, mas se ela é o senhor, o senhor quer é? Eu sou eu, olha. O mais sujei o senhor pinta o que é ele. Isso é o que a gente vai saber agora. Quem é esse topo de amarrar jegue, hein? Qual? Você mesmo que acabou de chegar dizendo que sou eu. Acabo de chegar e já vou dando meia-volta. Meia-volta, nada. Seu arremedo de gente. Como é isso, hein? Isso é apenas uma visão. Vocês estão vendo dois, mas na verdade só tem um. É ele. Com licença. Um momento, amarelinho. É que está ficando tarde e eu tenho que fazer pra vocês até logo e muito boa viagem pra todos. Venha cá. Quero falar com você. Homem, eu sei qual a conversa que você quer ter comigo. O dinheiro que eu ia ter eu não tenho porque a mulher do padeiro não me pagou o combinado pra eu convencer Chicó a se encontrar com ela. Pode cobrar ali, dona Dora. Então você andava mesmo enfeitando a minha testa sem eu saber e sendo a ponta com um jeito de respeito mas até Chicó... Ah, Chicó o quê? Eu corri o perigo de ficar falado andando com essa mulher pra cima e pra baixo. Agora vamos sair, Chicó. O calor aqui está aumentando. Nada disso. Agora você fica e vai morrer com os outros. Vamos começar com o excelentíssimo seu padeiro dessa cidade. Até agora? Que terá a subida honra de morrer ao lado de sua excelentíssima mulher safada. Tenho a bondade de sair pra fora que Severino Deracaju não mata ninguém dentro da igreja. Tem uma coisa que eu não gosto é de matar mulher. Mas se é o jeito... Pode deixar. Tenho mais coragem do que muito homem safado. Não disse? Segura aqui que eu ajudo. Seu padeiro não gosta de morrer e quando valeu comigo não gosta de matar. A gente conta até três pra dar coragem, não é? E é assim que serão dois não é só carne. Mangue não, Ju. Mulher valente. Safada, mais valente. E agora chegou a vez do... Bispo. Não pode cuidar dele primeiro. Nada disso. A vez é do senhor. Pra não haver mais excursão vão os dois juntos. Mas o primeiro tira pra ele. Seu bispo, seja um... Dê um exemplo aqui ao seu secretário que tá em tempo de se acabar de medo. Leve os dois. Não gosto de matar o padre não. nem o bispo quiserar os dois de uma vez. Você acaba com sua frouxura e vocês dois sustentam as pernas. Que vergonha. Chegada de desgosto matar um zonco desse. Muito bem. Quais são os nomes de vossas senhorias? O meu é... Se for de ser um agrado. Minha senhoria não tem nome nenhum porque não existe. Pobre lá tem senhoria, pobre só tem desgraça. Diga então o nome de vossa desgracença. É João Grilo. Pois está muito bem. Chegou a hora de sua desgracença, João Grilo. O amarelo mais amarelo que eu já tive a honra de matar. Um momento. Antes de morrer, eu queria lhe fazer um grande favor. Qual é? Dar-lhe essa gaita de presente. Uma gaita? Pra que que eu quero uma gaita? É pra nunca mais morrer dos ferimentos que a polícia lhe fizer. Que história é essa? Já ouvi falar de chucalho Bento que cura a multida de cobra. Mas gaita que cura o ferimento de rifle é a primeira vez. Uma cura! Essa gaita foi benzida pro meu vadinho que vai desistir. Pouco antes dele morrer. Só acredito vendo. Pois não. Era vossa excelência me ceder o seu punhal. Olhe lá. Não tenha cuidado. Se eu tentar alguma coisa pro seu lado, queime. Aponte o rifle pra esse amarelo que é desse pouco que eu tenho medo. E agora? Agora eu vou dar uma apunhalada na barriga de chicó. Oxe, na minha não. Mas homem, deixa de moleza, chicó. Depois eu toco na gaita e você vive de novo. A bexiga. A bexiga. Muito obrigado, mas não quero não, João. Eu já não disse que depois eu toco a gaita. Então vou fazer o seguinte, você leva a apunhalada e eu toco a gaita. Vamos, homem. Quer saber do que mais? Vamos deixar de conversa. Tome lá. A bexiga. A bexiga. Morra, desgraçado. Está vendo o sangue? Estou. E você der a facada? Disso nunca duvidei. Agora eu quero ver você curar o homem. É já. A bexiga. A bexiga. A bexiga. A bexiga. Nossa senhora, só tendo sido abençoada por meu padrinho, pade-se isso. Você não tá sentindo nada? Nadinha. E antes? Antes como? Antes de junto a cagaita. Ah, tá morto. Morto? Completamente morto. Vi uma senhora, meu padrinho, cê-lo no céu. Mas em tão pouco tempo, como é que foi isso? Não sei, só sei que foi assim. E o que foi que o pade-se isso lhe disse? Dizia assim, ó. Essa gatinha que eu abençoei antes de morrer, entregue ela a Severino, que necessita muito mais dela que você. Meu Deus, só por ter sido mesmo meu padrinho, pade-se isso. Vem, pô, a gaita que desmata, até eu vou gastar de matar esse porro. João, me dê essa gaita. Então me solte e solte o chicó. Não pode ser, João. Eu matei o padeiro, a mulher, o bispo, o padre, e eles morreram esperando por você. Se eu não matar, eles vêm de noite me perseguir, porque será uma injustiça com eles. Eu lhe dei uma oportunidade de conhecer meu padrinho, pade-se isso. Você me paga desse modo. De conhecer meu padrinho, nunca tive essa sorte. Mas pode conhecê-lo agora. Como? Seu cabra lhe dá um tiro de rifle, você vai hesitá-lo, eu toco na gaita e o senhor volta. E se você não tocar? Não vê que eu não faço uma miséria dessa? Garanto que toco. Sua ideia é boa, mas por segurança entregue logo a gaita ao meu cabra. E agora eu levo um tiro e vejo meu padrinho. Vê. Não vê, chicó? Hum, vê demais. Tá lá, vestido de azul, com uma porção de anjinho ao redor. Se é assim, ó. Diga esse virinho que eu quero vê-lo. Aí eu vou. Atire! Capitão! Atire, cabra fuxa, não tô mandando. Capitão, vamos embora, que a volante já deve ter sido avisada. Atire! Eu vou me atirar de uma vez, pelo amor de Deus! Não gosto de matar o chefe, não. Mas se tem que matar... Espere! Não esqueça de tocar na gaita. Não tem cuidado não, capitão. Então atire! Os macacos tão chegando! Capitão? Deixa o capitão falar mais um cadinho, que não pareça isso. Ah, capitão! Capitão! Ah, grila amaldiçoada, você matou o capitão, não é? É pra matá-lo, não é? Só me chum, pra cagada! Nada disso daqui, eu só saio com dinheiro! Corre, homem! Fico, uma égua! Pela primeira vez na minha vida, eu vou matar alguém com gole! João! 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 João, será que você vai morrer, irmão? Acho que vou, Chico. Estou ficando com a vista escura. Ai, meu Deus! Os pobres de João Grilo vão morrer! Desse de gilatomia, Chico. Parece que nunca vi o homem morrer. Isso tudo eu só lamento perder o dinheiro da porca que você vai ganhar quando casar com Rosinha. João! 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 Morra! Ai, meu Deus! Morra! Morra! É o papo de João Grilo! Tão amarelo, tão safado e morrer assim. O que eu faço para o mundo sem João? O que eu faço para o mundo sem João? João! João! Não tem mais jeito. João Grilo morreu. Acabou-se o grilo mais inteligente do mundo. Cumpriu sua sentença. Encontrou-se com o único mal irremediável. Aquilo que a marca de nosso estranho destino sobre a Terra. Aquele fato sem explicação. Que iguala tudo que é vivo, não só rebanho de condenados. Porque tudo que é vivo. Morre. Aquele fato de que é vivo, não só rebanho de condenados. João, seu cabra safado. Mas será o impossível? Será que nem aqui o senhor me dá sossego, capitão? Ah, rodei, rodei, rodei. Nem sombra o meu padrinho. Pelo visto, ele está com muita renda para atender. É mesmo. Está lotado. E chegando mais. Olha ali umas quatro que o senhor já despachou. Amém. Deve haver aqui um lugar reservado aos eclesiásticos. Por falar nisso, o que é que você está fazendo aqui que não está lá embaixo? Eu estou morto, que nem você. Olha o respeito, só lá onde morrer. O senhor não se lembra da história da gaita? E o que será que o meu gaita está fazendo que não toca logo a danada para eu me vencer de novo? Eita-se, lindinho, velho besta. Já vi o gaita para eu me vencer os outros leiseira. Olha como fala comigo que eu te mato. Me mata como se eu já morri? Matou ele, não. Matou qualquer um que fica de riririr para o meu lado. A gente não está querendo lhe aprender, não, capitão. E depois o senhor não morreu sozinho, não. Morremos todos nós. Ou como dizia Chicó, cumprimos nossa sentença e nos encontramos com o único mal irremediável. Eita, cadê Chicó? Chicó escapou. Está vivinho, miserável. Eita, caba danada aquele Chicó. Foi o único. Pois então, como dizia Chicó... Já vi muito vivo se está morto. É a primeira vez que vejo morto se está vivo. Escuta aqui, amarela. Você vai me pagar por essa história da gaita. A amarela é sua avó. E ao morrer mesmo, não vou ficar ouvindo desaforo de seu ninguém. Agora não tem pobre nem rico, valente nem frouxo. É todo mundo igual diante de Deus. É o do diabo! Mas por que essas caras espantam? A porta! Por acaso, eu sou algum monstro? Não. Não, de jeito nenhum. Nós estamos até impressionados com sua elegância, com sua finura. Parece até um artista. E você acha mesmo? Eu acho. Ah, então também acho. Alguém já lhe disse que o senhor é muito mais simpático pessoalmente? E olha que difícil eu gostar da cara de um sujeito a se imprimir. Estão vendo? O diabo não é tão feio quanto parece. Pode ser, mas esse cheirinho de enxofre... Talvez o meu cheiro esteja incomodado com vocês. Não, não. Não, não. Ah, eu acho até bem bonzinho. Eu já estou na beira de ter uma piloura com esse fedor. Oi! Respeito é bom e eu gosto. Mas o que é isso, criatura? Ninguém está lhe respeitando, não. Dessa vez, basta. Você devia dar graça a Deus que o diabo é um cabra bom. Eu no lugar dele... Eu no lugar dele tomarei um banho com chá de amolece casco para ver se diminui essa hinhaca. Vocês agora vão pagar tudo o que fizeram. Eu adoro o homem derrubado. Vamos olhar todos para o feito dos infernos. A mão foi tudo. Viu? Viu o que você fez? Então, eu queria que ele mostrasse a cara dele de verdade. Agora, pelo menos, a gente sabe com o que ele está falando. Eles... Eles podem espanhol, eles podem ser matados. Eles podem ser matados. Oh, gente! Pense que a joia de ser patente faz tudo. É isso mesmo. E não tem por onde fugir. Que diabos de tribunal é esse que não tem operação? Eu sempre ouvi dizer que uma pessoa a ser condenada, ela tem que ser ouvida. Besteira! Maluquice! Besteira ou maluquice? Eu apelo para quem pode mais. Valendo, meu nosso senhor! Jesus Cristo! Quem é? É Emmanuel? Sim, Emmanuel. O leão de Judá, filho de Davi. Venham todos, pois vão ser julgados. Eu não quero faltar com respeito a uma pessoa tão importante, mas se não me engano, aquele sujeito acaba de chamar o senhor de Emmanuel. Foi isso mesmo, João. Esse é um dos meus nomes. Mas você também pode me chamar de Jesus, de Senhor, de Deus? Mas espere. O senhor é que é Jesus? Sou, por quê? Porque não é ele faltando com respeito, não. Mas eu pensava que o senhor era muito menos queimado. Cache! Cale-se você! Você estava mais espantado do que ele e só escondeu essa admiração por prudência mundana. O tempo da mentira já passou. Muito bem! A cor pode não ser das melhores, mas o senhor fala bem que faz gosto. Muito obrigado, João, muito obrigado. Mas você também é cheio de preconceitos de raça. Eu vim hoje assim de propósito porque eu sabia que isso ia despertar comentários. E você? Largue essa mania de copiar a minha aparência. Você sabe muito bem que não pode se igualar a Deus. Grande coisa. Agora deixe de história e fique de frente. Tô bem assim. Como quiser. Faça o seu relatório, começando pelo bispo. Simonia. Negociou com um cargo aprovando o enterro de um cachorro em latim porque o dono lhe deu seis contos. E é proibido, é. Homem, se é proibido, eu não sei. O que eu sei é que você achava que era. E depois, de repente, passou a achar que não era. E mais? Belhacaria. Arrogância com os pequenos. Subserviência com os grandes. E tudo o que se disser do bispo pode se aplicar ao padre. Mas eu não citei o código canônico em falso como ele. Em compensação, acaba de incorrer em falta de coleguismo com o bispo. Menino, o que eu fizer aqui ainda avoga? Não, não, não. Isso é confusão do demônio. E o padeiro? Ele e a mulher foram os piores patrões que tá pelo ajá. É mentira. É não. É verdade. Três dias eu passei... Em cima de uma cama com febre, nem um copinho d'água lhe mandar, eu já sei, Joron. Todo mundo sabe dessa história, de tanto ouvir você contar. Mas eu posso? Me diga mesmo se eu posso? Bice passado na manteiga pra cachorra e fome pra João Grilo? É demais. A avareza do marido, adultério da mulher. Bem medido e bem pesado, cada um era pior do que o outro. Acuses Severino. E precisa... Matou mais de trinta! Esse diabo é uma mistura de tudo que eu nunca suportei. Promotor, sacristão, cachorro e soldado de polícia. Você tá muito engraçado lá fora. Mas Manuel é justo e a situação está favorável pra mim e preta pra vocês. É verdade, a situação está ruim pra vocês, porque as acusações são graves. O que me diverte nesse estudo é ver esse amarelo tremendo de medo. Não sou eu, é meu corpo. Se a tremendeira parar, a senhora é capaz de me defender. Pois pode parar. Que alívio. Eu tava ficando cansado. O que é isso? É besteira do demônio. Esse sujeito é meio espírita e tem mania de fazer mágica. Logo vi que só podia ser confusão desse capimbalzeiro. E agora o que é que você diz em sua defesa? Eu sei que você é astuto, mas não pode negar o fato de que foi acusado. O senhor vai me desculpar, mas eu não fui acusado de coisa nenhuma. Não? Foi mesmo não. Começou com uma confusão tão grande que eu esqueci de acusá-lo. Mas agora você me paga, amarelo. Tramou o enterro da cachorra. Incitação. Incitação a simonia. Vendeu um gato pra mulher do padeiro, dizendo que ele botava dinheiro. Este-li-o-ato. Encorajou encontros de chicó com uma mulher casada. Incitação a concupiscência. Arquitetou a morte de Severino. Crime com premeditação. É, João. Realmente você passou da conta. De um modo que o caso dele é sem jeito. E é o primeiro que eu vou levar. Ah, você pensa que eu me entreguei? Pode ser que eu vá, mas não é assim não. Eu vou apelar. Pra quem, João? Você mesmo ouviu nosso senhor dizer que a situação está difícil. Espere. Com quem você vai se pegar, João? Eu vou pedir pra alguém que está mais perto de nós. Por gente que é gente mesmo. É algum santo? O senhor não repare não, mas de besta só tem a cara. Meu trunfo é maior que qualquer santo. Quem é? Vai lá, minha nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. A vaca mansa dá leite, a braba dá quando quer. A mansa dá sossegada, a braba levanta o pé. Já fui barco, fui navio, agora sou escalé. Já fui menino, fui homem, só me falta ser mulher. Vai lá, minha nossa senhora, mãe de Deus de Nazaré. Lá vem a compadecida, mulher em todo o cimento. Como você ficou bonito. Com essa cor, meu filho. Mas um pouquinho magro. Foi você que me chamou. Não foi, João? A senhora se zangou com o versinho que eu recitei? Não, João. Por querer zangar? Tem umas graças, mas eu até acho bom. Quem gosta de tristeza é o diabo. Protesto! Eu já sei que você protesta, mas eu não tenho o que fazer, meu velho. Descordar da minha mãe é que eu não vou. Grande coisa esse chamego que ela faz pra salvar todo mundo. Termina desmoralizando. Você fala assim porque nunca teve mãe. É mesmo. Um sujeito ruim desse só sendo um filho de chocadeira. E pra que você me chamou, João? É que esse filho de chocadeira quer levar a gente pro inferno. Eu só podia me pegar com a senhora mesmo. Vão ver o que eu posso fazer. Intercedo por esses pobres, meu filho. Que não tem ninguém por eles. Não escondem. Eu apelo pra justiça! E eu pra misericórdia. É preciso levar em conta a pobre e triste condição do homem. Os homens começam com medo, coitados. E terminam por fazer o que não presta. Quase sem querer. É medo. Medo? Medo de quê? Medo de muitas coisas. Do sofrimento. Da solidão. E no fundo de tudo, medo da morte. E é a mim que você vem dizer isso. A mim que morri abandonado. Até por meu pai. Mas não se esqueça da noite no jardim. Do medo porque você teve que passar. Pobre homem. Feito de carne e de sangue. Como qualquer outro. E como qualquer outro. Também abandonado na hora da morte. Do sofrimento. Medo da morte todo mundo tem. E nem por isso as pessoas se tornam virtuosas. E que é que esse medo fez o padeiro e sua mulher, por exemplo, se tornarem melhores? Medo da morte por si só. Não redime os pecados. Mas na hora da morte, às vezes sim. Na oração da ave maria. Os homens me pedem para eu rogar por eles na hora da morte. Eu rogo. E olho para eles nessa hora. E vejo que muitas vezes. É na hora de morrer. E eles finalmente encontram o que procuraram a vida toda. Foi o que aconteceu com Eurico e Dora. Quando iam ser fuzilados pelo cangaceiro. Eu acho que por aqui tá bom. Eu vou andando até a igreja e de lá o ativo. É o tempo de Ave Maria. Vocês vão rezando de lá, eu vou rezando de cá. Que é para não ter perigo e dar santa no escutão, né? A gente sempre pensa que vai poder esticar a vida mais um bocadinho. Por mais que eu goste de viver. Eu sempre me perguntei se eu queria que minha vida se espechasse além da sua. Agora eu sei. Eu não ia aguentar ver você morrer. Eu quero morrer primeiro, Eurico. Odora. Por que que você me traga esse tempo todo? Acho que foi por isso mesmo. Trai você era lhe matar um pouquinho dentro do meu coração. Eu tenho tanto medo de lhe perder de vez que eu ia tentando lhe perder aos pouquinhos. Tenha cuidado, não. Agora a gente vai ficar junto pra sempre. Ô, seu moço. Eu tenho o último pedido pra fazer pra o senhor. É pra gente morrer junto. É bom que economiza uma bala. Quando fizer as contas, vou achar que vai ter menos um. Alego em favor dos dois o perdão que o marido deu à mulher na hora da morte, abraçando-se com ela para morrerem juntos. O mais ofendido pelos atos que ela praticava era ele. E, no entanto, ele rezou por ela. Está recebida a ligação. Quanto ao padre e ao bispo. Na hora da morte, eles também tiveram a sua revelação. Dizem que matar o padre dá um azar do nada. Sobretudo para o padre. Eu queria que, antes de atirar, o senhor me perdoasse dos meus pecados, vice. Mas, pra perdoar, antes você tem que se arrepender e desistir de nos matar. Me arrependo depois. Então vá se arrepender no inferno. Então não tem jeito, não. Que nem que seja no inferno, tem que obedecer as ordens de capitão. Nós não podemos negar a absolvição, senhor bispo. Que nós não podemos reabençoar um assassino, ainda por cima o nosso. Somos sacerdotes eminentes. Nossa missão é salvar as almas, mesmo que a gente não consiga salvar as nossas. Lembre-se, senhor bispo, da oração que Jesus fez pelos seus carrascos. Pai! Perdoai-lhes! Eles não sabem o que fazem! Meu Deus! Por que nos abandonaste? Eles seguiram o seu exemplo, meu filho. Perdoando seus assassinos. É sempre assim. Depois de morrer, todo mundo fica bonzinho. Quanto a Severino? Quanto a esse, deixe comigo. Não foi a sua morte que o redimiu, mas a de seus pais. Com oito anos de idade, ele conheceu a fera que existe dentro dos homens. Escapei daquele massacre sem querer. Passei a vida desafiando a morte. Severino enlouqueceu depois que a polícia matou a família dele. Ele não era responsável por seus atos. Está salvo. Isto é um absurdo contra o qual... Já sei que você protesta, mas eu não recebo o seu protesto. Você não entende nada dos planos de Deus. Severino está salvo. Ele foi um mero instrumento da cólera divina. Severino, meu filho, pode ir para ali. E nós? Decida-se logo, por favor, que essa ansiedade é pior do que qualquer coisa. Não diga isso. Você não sabe o que se passa lá embaixo. Qualquer ansiedade é melhor do que aquilo. É, mas eu não posso ficar aqui eternamente à espera. Afinal, qual é a sentença? Um momento, senhor. Eu posso dar uma palavra? Eu sei o que é que acha, minha mãe. Deixa João falar, meu filho. Fale, João. Os quatro últimos lugares do purgatório estão desocupados? Estão? Pegue esses quatro camaradas e bote lá. É uma ótima solução, meu filho. Dá para eles pagarem o muito que fizeram e ainda segura a salvação deles. E tem a vantagem de descontentar esse camarada aqui, que é pior que carne de cobra. Está vendo ele aqui? De costa! Estou... Isso é de ruim! Minha mãe, o que é que acha? Ai, eu ficaria muito satisfeita. Então está concedido. Podem ir vocês quatro. Ah, não tem jeito. Homem que mulher governa. Agora nós, João Grilo. Pelo menos esse eu faço questão de levar. Você que é tão sabido. O que é que você tem a dizer em sua defesa? Nada não, senhor. Como nada? Chegou a hora da verdade. É por isso que eu estou lascado. Comigo era uma mentira. Ainda bem que reconhece. Você mentia para sobreviver, João. Mas eu também gostava. Eu acabei pegando o gosto de enganar aquele povo. Não, porque eles lhe exploravam. A esperteza é a coragem do pobre. A esperteza era a única arma que você dispunha contra os maus patrões. Agradeço sua intervenção. Mas devo reconhecer que eu não vivi como um santo. Está se fazendo de humilde pela tomar as dores dele. Do jeito que eu sou ruim, pode até ser isso mesmo. Não, não se tregue! João, esse é o pai da mentira. Está querendo lhe confundir. A verdade é que eu não fui nenhum santo. E nem tive uma morte gloriosa com uma dos meus companheiros. João foi um pobre como nós, meu filho. E teve que suportar as maiores dificuldades numa terra seca. E pobre como a nossa. Pelejou pela vida desde menino. Passou sem sentir pela infância. Acostumou-se a pouco o pão e muito suor. Na seca, comia a macambeira. Bebeu o sumo do chique-chique. Passava fome. E quando não podia mais, rezava. E quando a reza não dava jeito, ia se juntar a um grupo de retirantes que ia tentar sobreviver no litoral. Humilhado. Derrotado. Cheio de saudade. E logo que tinha a notícia da chuva, pegava o caminho de volta. Animava-se de novo. Como se a esperança fosse uma planta que crescesse com a chuva. E quando revia sua terra, dava graças a Deus por ser um sertanejo pobre. Mas corajoso e cheio de fé. Peço-lhe muito simplesmente que não o condene. O caso é duro. Eu impreendo as circunstâncias em que João viveu, mas isso também tem limite. Eu acho que eu não posso salvá-lo. Dele, meu filho. Então, outra oportunidade. Como? Deixa João voltar. Você se dá satisfeito? Ah, bem mais. Pra mim, até melhor. Porque daqui pra lá, eu tomo cuidado pela hora de morrer e não passo nem pelo purgatório, que é pra não dar gosto ao cão. Então, João, fica satisfeito? Eu fico. Quem deve estar danado é o filho de chocadeira. Ah! 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 O que ele teve, meu Deus? Na raiva, olhou pra você e me viu. Ah! Quer dizer que eu posso voltar? Pode, João. Vá com Deus. Com Deus e com Nossa Senhora, que foi quem me valeu. Até à vista. Grande advogada. E não me deixe de mão, não. Estou decidido a tomar jeito. Mas a senhora sabe que a carne é fraca. Até à vista, João. Obrigado, senhor. Até à vista. Até à vista, João. João? Senhor! Veja como se porta. Sim, senhor. Mãe, se a senhora continuar a interceder desse jeito por todos, o inferno vai terminar virando uma repartição pública. Existe, mas não funciona. E olha lá, Chicão, éterrando um defunto. Mas que danado que eu estou fazendo aqui em cima. Eita! Mas que danado que eu estou fazendo ali embaixo. Quando eu penso que o pobre João teve nem direito a interro no cemitério, que nem os outros. Coitado, está mais abandonado que o cachorro do padeiro. Um padre nosso e uma ave maria para uma alma que aqui peina. Ai, meu Deus, é o João. João! Dizem-me o que quereis se estáis no céu, no inferno, no purgatório. Olha a besteira dele. Chica logo com fala de alma. João, Dizem-me se estáis não sei o quê. Tenha vergonha, Chicó. Estou vivo. É a alma das ruas daquela que diz que está ali. Ai, minha nossa senhora. Levante, Chicó. Não está vendo que sou eu? Estou vivo, rapaz. E é possível? Tanto é possível que eu estou aqui. Só acredito vendo. Pois então, veja. Que isso, homem? Você não disse que só acreditava vendo? Diz, mas não era para me mostrar, não. E como é que vai ser agora, Chicó? Vai ser assim mesmo. Eu sem acreditar e você sem me mostrar. E a nossa sociedade, nossa velha amizade? Você acabar? Já acabaram! É contra os meus princípios fazer sociedade com defunto. Mas eu estou vivo, rapaz. Veja, pegue aqui no meu braço. Coragem, homem. Pegue. É mesmo, João? O que foi isso, João? Não sei. Eu acho que a bola pegou de raspão. Eu fiquei com a vista escura quando eu acordei e estava aqui. Vivinho. Eita, notícia boa. Tenho uma horrível para lidar. É o quê, homem? Eu perdi o dinheiro que estava no meu bolso. Fique descansado, João. Eu tirei de seu bolso antes de se enterrar. Eita, cara safado com pena de mim, mas me esqueceu o dinheiro não, não foi? E aí? Quer saber de uma coisa? Foi. O dinheiro estava ali, estava morto. Não tinha servir para nada. Achei que era mais seguro ficar comigo. Fez bem, eu teria feito o mesmo. Quer dizer que estão os ricos. É miliardário. Além do dinheiro do padre do Bisco, e ainda o dinheiro que o Chivirinho tirou da padaria. O que você acha que tem que ficar com a padaria? Grande ideia. Padaria Miramar, João Grilo, Chicó e companhia. O que acha? É lindo. Meu Deus, Minha Senhora, burro, burro, burro. Burro, o que é isso? Burro o quê? Burro é você. Sou eu mesmo, João. Sou o maior burro que já apareceu nessa história. Meu Deus, Minha Nossa Senhora. O que é que há, rapaz? Pobrinho, pobre do João Grilo. Era rico nesse instante, agora é pobre de novo. Não me diga que você perdeu o dinheiro. Tem de nada, João. Está aqui. Meu Deus, Minha Nossa Senhora. E por que essa gritaria toda, homem de Deus? Eu pensei que você tinha morrido, João. E o que é que tem isso, homem? Tem que eu, achando que você tinha morrido, prometia dar à Nossa Senhora todo o dinheiro se você escapasse. Ai, meu Deus. Ai, Minha Nossa Senhora. Ai, meu Deus. Ai, Minha Nossa Senhora. Mas, Chicó, como é que se faz uma promessa dessa? Já sabia lá que você ia escapar, desgraça? Homem, duro de morrer, meu Deus. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Agora é tarde pra dizer isso. Não terá sido a metade que você prometeu? Não, João, foi tudo. Ah, promessa desgraçada. Ah, promessa sem jeito. Que diabo de uma reclamação em cima da gente, minuto em minuto. Vamos deixar de conversa? Vamos pagar o que você deve? Vamos não. Vá você. Eu não prometi nada. Metade do dinheiro é meu. É, mas quando eu prometi ele era meu, porque eu me considerava seu herdeiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não prometi nada. Então fique com sua parte e assuma a responsabilidade, que eu vou acertar a minha. Chicó? O que é? Espere que eu vou com você. Vai? Vou. Sabe que eu já estava convencido que você estava certo, não? É, mas faltou quem me convencesse. Se fosse outro santo, eu ainda ia ver se dava um jeito. Mas você achou de prometer logo a Nossa Senhora? Quem sabe eu não escapei e não foi por isso. Quer dizer que entrega? Entrega. Pessoalmente. Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! Parece disco arraiado. Com essa confusão toda, esqueci do dinheiro que tinha prometido pro Major. Você promete dinheiro demais, Chicó. Esqueceu que esse dinheiro foi você que me fez prometer? E ainda deu como garantir o direito do Major arrancar uma tira de coro das minhas costas? Ai, meu Deus! Ai, minha Nossa Senhora! E agora vai o dinheiro todinho pra tanta! Será que não dá pra ser metade? Não, senhor. Você disse tudo. A promessa é desgraçada. A promessa é sem jeito. Ai, rola mais do que limpa, é de pinho. Diga logo se tem o dinheiro. Tenho! Quer dizer, tinha? É porque eu prometi tudo pra Nossa Senhora se o João Grilo escapasse. Se eu soubesse que ia lhe dar esse prejuízo, Major, eu ia ter morrido mesmo. Não tem dinheiro, não tem problema. Com o seu contrato comigo ou eu arranco o seu couro. O senhor vai fazer uma desgraça dessa com o seu próprio gênero. Que gênero o quê? Pra casar com a minha filha tem que ser rico ou valente? Sim, então está resolvido. Porque Chico é o cabra mais valente de Itaperuá. Desce, eu quero guardar Paris, pois. Vamos te ver, passada. Por minha causa, ele botou pra eu correr. Vincitou em Itaperuá 70, de uma vez só. Ô, olho da chance de você provar que é macho, que gosta da minha filha. Você casa com ela e cumpre o contrato comigo. Ô, desiste dela e eu perdoo a dívida. Oxe, desiste nada. Chico me adora. Escolhe, cabra. Pode marcar o casamento, meu pai. Eu ainda não respondi. Nem precisa, né? Eu confio em você. A gente se casa amanhã. Amanhã eu lhe arranco o couro. E sabe o que é, dona Rosinha? Eu gostaria muito de casar com a senhora. Mas a verdade é que eu sou mais frouxo que calça de porta de loja. Oxe, eu não sei. Sabe como? Faz tempo que eu descobri. Mas aí era tarde e eu já estava doidinha pra casar contigo. E quem disse que eu tenho coragem? A porca. A porca? A porca! Que porca? A porca, dona Rosinha, vai ganhar de presente de casamento, homem. E o que é que a porca tem a ver com o meu corinho? A gente se casa. O meu pai lhe dá porca. Você paga o que deve e livra o seu amor. Chico, você encontrou uma companheira no amor e eu achei uma parceira na inteligência. Se quiser desistir, eu levo a almoça de volta pra casa. Nem que me esfolasse o couro todo, seu major. Quanto mais? Um tirinho só. Pode então. Eu vou fazer um jeito com ela. Você pode não ser valente, Chico. Mas finge que é uma beleza. Aquela santa porquinha me deu coragem da gota. Não se esqueçam que a metade é minha. Que danada de dinheiro é essa? Essas moedas são do tempo do ronca. Olha, me santo cristo, esse dinheiro já está recolhido há muito tempo. Não vale mais nenhum custão de hoje. Mas como foi que eu não me atinei com isso antes? Sua bisavó depositou essas moedas nessa porca já faz mais de 50 anos. Como eu sou burro. Burro. Imagina eu. Estou cansado dessa agonia de ficar rico, ficar pobre. Ficar rico, ficar pobre. E eu estou cansado dessa agonia de ficar inteiro, ficar sem uma tira. Ficar inteiro, ficar sem uma tira. A festa está muito boa, mas está na hora de cumprir o contrato. É certo. Não, meu cu. Que a faca. Está moladinha. O senhor não teria anestesia? Peraí, meu pai. Por que a gente estava no contrato mesmo? Dez contos de réis ou numa tira de cu? Dez contos de réis e uma tira de couro dele? Isso. Couro, couro. Couro, couro. Só couro? Ai, já posso. Pô, como é? Mas também não é tanto assim. É mesmo, é uma tirinha só. Uma tirinha só. Uma gota de sangue, que sangue não estava no contrato. Que história é essa? A única palavra que se pronunciou nesse contrato foi couro. Ninguém falou em sangue, não foi? Hoje é mesmo, não tinha assinado pra isso antes. Ou o senhor tira o couro de chicó, sem tirar sangue, ou o senhor não tira é nada. Eu devia lhe sangrar pelo pescoço, cabra safado. Só não faço isso, que o pior castigo que eu posso dar pra minha filha é deixar ela casada com uma desgraça como você. Frouxo, bom, malaminhado. Manda de chuva. Sobe daqui até a sexta geração. Eu sou capaz de tocar fogo nessa casa. Mas não deixe um tostão pra senhora, dona Rosinha. Todo mundo liso de novo. De novo não, meu filho. Comigo é a primeira vez. É mesmo, minha flor. Deixe-te o golpe do baú ao contrário. Eu estive pensando se não é melhor assim. Quem sabe se eu ficando rico não terminava como padeiro. E depois, com a desgrata, a gente tá acostumado. Flaninha, você tá me dando a fome da mulher. A sorte é que eu carreguei um pedacinho de bolo da festa. Amor, dona Rosinha, a senhora tá aprendendo a ser pobre. O mais mola, pelo amor de Deus, é pra eu tirar a barriga da miséria. O senhor vai te culpando, mas de barriga na miséria aqui já tem três. Tome, meu senhor. E vá com Deus. E vocês vão com ele. Danoso, dona Rosinha, foi essa comida quase toda. Deixa, ele também é filho de Deus. Jesus às vezes se disfarça de mendigo pra testar a bondade dos homens. Pode até acontecer, mas aquele ali não era, não. Como é que você sabe? Jesus? Pretinho daquele jeito? Por que não? Eu conheci um sujeito em Cabaceiras que se encontrou com Jesus Cristo. Aonde chegou? No céu. Diz que lá a Romaria é mil vezes maior que a de Juazeiro. Esse camarada me contou que viu Jesus Cristo sentado no trono com um monte de anjinho em redor, igualzinho na pintura. Ele me falou que o paraíso fica lá pelos lados da Bahia, por isso que o Cristo é escurinho. E contou como, rapaz? Se ele já tinha morrido? Não sei. Só sei que foi assim. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Se ele já tinha morrido. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Não sei. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto